Queridos Toastmasters, desse clube incrível, os visitantes, os convidados, os que são, já foram, sempre estão com a gente no Toastmasters, tem um pezinho aqui com a gente no Brasília. Sejam todos bem-vindos, que tenhamos uma tarde super agradável, feliz, cheia de conteúdo, de aprendizado e de desenvolvimento. Afinal, a gente está aqui todos para isso, para encontrar o próximo nível. Então, estamos no Brasília Toastmasters e vamos começar com alguns guias importantes para a gente ter uma reunião bem fluida, organizada, como é de praxe. Primeiro de tudo, tentemos manter nossos microfones desligados para respeitar aqueles que estarão com a palavra, então isso é bem importante. Qualquer coisa, o host e o host também estarão de olho, mas é importante nós mesmos termos essa percepção. A agenda da reunião já foi compartilhada pela querida Pâmela no chat. Fiquem de olho, é muito bom acompanhar, para se situar, principalmente quem é visitante. E vocês notarão que em vários momentos nós fazemos esse tipo de movimento, que são os aplausos aqui no mundo virtual, para mantermos a organização, mas também acolhemos todos os discursos preparados e agradecemos as participações, aplaudimos assim, calorosamente. Então, a Pâmela, como o Toastmaster do dia, puxará bastante isso, e é bem divertido e motivador. Encoraja todos a estarem conosco nos aplausos. Também terámos a palavra do dia, que é uma palavra incrível, que pode fazer parte do nosso vocabulário daqui para frente, por exemplo. Mas o principal objetivo da palavra do dia é realmente colocar uma novidade no nosso cérebro e, com isso, começarmos a pensar em maneiras de reorganizar nossas informações num momento de improviso qualquer. Então, chega uma novidade e a gente consegue essa habilidade de trabalhar uma nova informação. Isso muito no dia a dia, a gente também treina isso aqui, nas nossas reuniões. Quando isso acontecer, para motivar e parabenizar o uso, nós damos um joinha. Então, todos, inclusive, a gente observa a escutativa quando a pessoa tem essa percepção e já dá um joinha. Vamos todo mundo encorajá-los. Marque com o PIN a timer do dia, principalmente aqueles que farão o discurso preparado, mas também aqueles de provisórios que vocês acompanharão ao longo da reunião. É a Fábia. Daqui a pouco vocês conhecerão melhor como se dará isso. E também, nós mantemos as nossas reuniões todas no YouTube. Temos um canal e é uma ferramenta importantíssima para os membros, porque todas as vezes que revemos o que nós fizemos, o que nós entregamos aqui, temos a oportunidade de também melhorar, além de outras ferramentas. Então, é uma ferramenta bem importante. Se alguém tiver algum problema com isso, etc., é só manter a imagem desligada. Uma informação importante para os convidados, não são obrigados a falar. Sintam-se à vontade. Embora que seja uma imensa oportunidade de se jogar mesmo, com aquele friozinho na barriga, parecendo que vai desmaiar, aqui é a chance de você estar em um lugar seguro, onde as pessoas simplesmente querem que você avance. Estamos todos juntos mesmo. Aqui não somos professores, todos nós somos voluntários. E a intenção é realmente um ajudar o outro. Um fica ativo, aquela inabilidade, se torna a habilidade, colabora com o outro e assim vai. É bem interessante a proposta. Nós estamos presente, todo mundo. Somos uma organização internacional de educação. Somos mais de 16 mil clubes em todo o mundo, em mais de 145 países. E somos mais de 360 mil membros. Então, é realmente uma organização de muita confiança e que tem um método de longa data, muito confiável. E o mais interessante é que começaram dentro das corporações. Estamos vendo aí alguns exemplos de corporações conhecidas por todos. Inclusive, temos aqui, vou citar, né? Porque a gente vai, já vai citar na prática. Temos o Daniel Becker aqui, por exemplo, que é da Dell. Trouxe várias inovações para a gente, para o clube. Dentro, e começou assim, dentro de um clube corporativo. Aqui, a missão do nosso clube, querido Clube Brasília, é desenvolver habilidades de oratória, de liderança, por meio de participação ativa, na experiência inclusiva do aprendizado contínuo. É exatamente isso que a gente faz aqui. É uma missão que a gente carrega fervorosamente no nosso dia a dia, participando nas funções e oratórias, etc. Aqui é o nosso querido board atual, o 2021, que se encerra agora no meio do ano. Então, um board que eu faço, tenho o privilégio de participar, sou a vice-presidente de educação, temos o Alessandro, presidente, a Margareth, a Regiane, que está aqui conosco também, o Kleber, o Luiz e o Bruno. Aqueles que tiverem curiosidade sobre como funciona, estaremos à disposição, principalmente no final ou depois também, para esclarecer. Esse é o board 2021. E agora, para começar, a grande, tão estimada do dia, é um projeto dela, do seu Péfois, de domínio da comunicação. Ela preparou tantíssimo. Se vocês estivessem no bastidores, como eu tive, tive o privilégio de participar, perceberiam quanto amor, quanto carinho. A Pâmela sempre é uma pessoa que entrega incrivelmente para o clube, é muito dedicada, então é com muito, muito orgulho que eu dou a palavra à querida Toche Master do dia, Pâmela Oliveira. A saudemos, a acolhemos com bastante aplausos calorosos. Pâmela, muito orgulho de palavra contigo. Então, vou compartilhar aqui a tela agora para seguir. Muito boa tarde, queridos membros, visitantes, convidados. Hoje, eu sou a Toche Master do dia, a sua anfitriã, reunião. E para essa reunião, eu escolhi o tema Corpo, Alma e Ritmo, o que remete à música. Sempre me fascinou muito como a música é capaz de entrar dentro da gente, transformar nosso humor. Às vezes, a gente ri, a gente chorar. Mas, acima de tudo, faz a gente passar muitos bons momentos. E, justamente, fazendo paralelo com os discursos, foi que eu escolhi esse termo, Corpo, Alma e Ritmo. Eu acho impressionante como a gente usa o nosso corpo para passar uma mensagem, como a gente usa o ritmo das palavras para poder conduzir bem essa mensagem. Mas, o principal, como a gente usa a nossa alma para poder entregar a verdade. Porque não existe um discurso onde você fale com verdade que não seja magnífico. Então, eu deixo para vocês essa mensagem, esse se entregar. E, principalmente, eu desejo uma ótima reunião e que vocês se divirtam imensamente, porque o Toshimasa é, basicamente, sobre aprendizagem, colaboração e entrega. Muito boa tarde. Eu vou explicar para vocês como é que vai funcionar um pouco a nossa reunião. Basicamente, ela é dividida em três etapas, três partes. Na primeira parte, os nossos membros se prepararam, eles escreveram discursos, ensaiaram, e eles vão apresentar os discursos preparados, de acordo com projetos que eles se dedicaram, que eles estão trilhando, de acordo com a nossa metodologia aqui no nosso clube. A segunda parte é que eu acho a mais divertida de todos, onde a gente vai trazer um membro que vai brindar-nos, vai nos dar poucas surpresas para que a gente possa trabalhar o improviso. O improviso que é tão importante na sua vida diária, quando a gente está no elevador, começando com o chefe, ou quando surge a oportunidade, tem que improvisar. Então, essa também é uma parte muito importante aqui no clube para você desenvolver essa qualidade, esses skills. E, no final, eu adoro essa última etapa, que seria a parte dos feedbacks, onde os nossos oradores vão ser avaliados por pessoas já preparadas para isso. E todo mundo aprende. Eu acho muito rico, porque mesmo quando você participa de uma reunião só participando, sem pegar função, você já aprende muito. E essa parte realmente é só presente. Presente de todos os lados. Para fazer tudo isso funcionar, todo esse esquema, a gente vai precisar de algumas pessoas que se desafiaram também para estar aqui, porque não é fácil. Parabéns a todos que se desafiaram a pegar função hoje. E eu vou mostrar para vocês as funções de apoio no dia de hoje. Eu serei a tocha massa do dia, a sua anfitriã, e eu guiaria a reunião. Eu começo até o fim, para que a gente possa ter uma reunião fluida. Com o timer, nós temos a Fábia Bueno. Eu gostaria de pedir para a Fábia explicar um pouco como é que ela vai mostrar o tempo, o que seria essa função de timer. Por favor, Fábia. Boa tarde a todos e a todas. Eu vou ser a timer da nossa reunião de hoje. Bom, e o que faz um timer? Na verdade, assim, no Toastmasters, a gente aprende várias competências, várias técnicas de discurso, e uma delas é a gente conseguir fazer o discurso da gente, passar a mensagem da gente dentro de um tempo estipulado. Então, é isso que eu vou fazer. Então, de uma maneira bem prática, vamos supor que tenha um discurso, por um discurso, perdão, por um discurso preparado. Um discurso preparado, ele tem um tempo de direção de 5 a 7 minutos. Então, o que acontece? Quando der 5 minutos, vocês vão ver a minha tela verde. Quando der 6 minutos, a minha tela vai ficar amarela, e nos 7 minutos, a minha tela vai ficar vermelha. E, quando a tela vai ficar vermelha, vocês têm 30 segundos, perdão, de tolerância para poder estar terminando os seus discursos. Lembrando que os discursos que são elegíveis para votação são aqueles discursos que estão dentro do tempo, que foram realizados dentro do tempo pré-estabelecido. Então, a gente está falando dos discursos preparados, que são de 5 a 7 minutos, os discursos de improviso de 1 a 2 minutos, e o discurso e avaliação e o feedback dos avaliadores, que é de 2 a 3 minutos. Obrigada, Pamela, é com você. Muito obrigada, Fábio. O timer é uma das funções mais importantes porque ele ajuda os oradores a estarem dentro do tempo e também ajuda o timer. Obrigada a manter a reunião dentro do planejado. Agora, o nosso querido André Sack, meu mentir. André, você pode explicar para a gente como é que vai ser essa questão do account e como é que é essa função, por favor? Sim. O account, ele conta, literalmente, as palavras de mero preenchimento, são aquelas palavras que não são necessárias aí na nossa fala, que sobram, mas que a gente acaba, mesmo assim, por uma questão de hábito utilizando. Então, alguns exemplos são A, E, Né, enfim, algumas repetições desnecessárias. É absolutamente normal no início que a gente utilize muitos sons e palavras de preenchimento pois a gente adquiriu esse hábito desde cedo. No meu caso, depois que eu comecei a participar do Toastmasters, eu combinei, inclusive, com os meus filhos que eu iria descontar da mesada deles um real sempre que eles utilizassem palavras de preenchimento. E aí o Murilo e a Carolina, eles juntos, já me devem uns 20 mil reais. É uma boa tática para quando você estiver sem grana ou não quiser dar mesada para o seu filho. Mas não fique frustrado, né, se é o final, né, se é o final, quando eu entregar o meu relatório, você tiver utilizado diversas dessas muletas, isso faz parte do aprendizado, entenda isso como um desafio. De volta para você, Tâmela Mercury. Muito obrigada. Agora, Kim vai apresentar para a gente o Table Topics, que é essa terceira, segunda parte que eu falei, que é muito divertida. Quem falou um pouco para a gente como é que vai funcionar o Table Topics? Por favor. Os Table Topics Master. Ok. Enquanto o Kim não pronuncia, eu vou explicando. O Table Topics, basicamente, Eu estou aqui, eu estou aqui. Ok, pode explicar, por favor. Oi, gente, tudo bom? Eu vou ser o Topic Master do dia. Eu vou preparar, eu vou preparar tópicos para discursos de improviso. Então, eu vou dar um tema para vocês, dentro do tema Corpo, Alma e Ritmo, e a gente vai poder ter a oportunidade de participar. Inclusive, visitantes que são encorajados a participar dessa parte do discurso, que é o discurso de improviso, e vocês vão ter menos tempo e vão poder se desafiar a descobrir se vocês conseguem realmente entrar nesse espírito de discursar aqui no Torx Master. É uma ótima oportunidade para todos e especialmente para os visitantes do dia. Está certo, Pâmela? Muito obrigada. Nada. Agora, nosso Hackers Master, Rodrigo Torricelli, italiano. Rodrigo, você pode explicar um pouco para a gente como é que foi a sua função hoje, por favor? Olá, Pâmela. Boa tarde a todos. Só uma correção, eu sou o Ricardo. Ricardo. Eu pertenço ao BSB Nights, sou BPM do BSB Nights, e hoje eu vou trabalhar aqui como o Hack Master ou Listener. A minha função é verificar se vocês estão prestando atenção em tudo que está sendo dito, porque acompanhar um discurso significa também identificar a mensagem que o palestrante está passando. Então, eu vou ficar acompanhando e vou, ao longo da reunião, ao longo do nosso encontro, eu vou anotar alguns pontos que foram ditos e, ao final, eu vou fazer algumas perguntas para saber se vocês estavam prestando atenção nos discursos que foram feitos. Obrigado. Obrigada a você. Hoje nós temos uma função muito importante que é a de Zoom Master do Frederico. Fred, pode explicar para a gente um pouco sobre a sua função, por favor? Boa tarde a todos. Então, essa função do Zoom Master é bem recente, surgiu com a pandemia e com a utilização de ferramentas de videoconferência. No caso, a gente está usando o Zoom e é uma função de apoio. Qualquer problema técnico que alguém porventura tem, com microfone, vídeo, pode mandar no chat, eu vou tentar ajudar. Eu fico no backstage, eu diria que é o contra-regra do mundo virtual. Vou estar ajudando, apoiando o Torch Master e para a reunião ser o mais fluida possível. Obrigada, Fred. Agora nós temos um super convidado, Ricardo Peters, do Clube Leão do Norte. Eu vou falar um pouco sobre a função dele porque ele vai explicar mais no final. Basicamente, o que o Ricardo vai fazer é olhar toda a nossa reunião e apontar pontos positivos que aconteceram e também pontos a melhorar. Por que isso? Um dos valores que a gente tem no Torch Master é a excelência. E para você ser excelente, você tem que ter feedback, tanto é que nosso clube é pautado no feedback. E o Ricardo, ele vai olhar tudo o que aconteceu e vai falar para a gente se foi legal, se não foi, se pode melhorar. E a gente sempre acolhe todos os feedbacks de coração aberto para poder sempre melhorar porque é o nosso objetivo como pessoas e como clube. Todas as reuniões nós temos uma palavra do dia que é o objetivo dela que a gente consiga melhorar e aumentar o nosso vocabulário. E hoje a gente tem mitifico, que é uma palavra muito diferente, eu sei, e ela não é... Eu nunca escrevi essa palavra na vida, mas eu achei ela maravilhosa porque ela traz muito do que a gente traz, do que a gente pega aqui no Toshimaster, que é excelência. Mitifico significa que é admirável, maravilhoso, magnífico, excepcional ou excelente. Mitifica a sensação de sentir-me evoluindo ou o Brasilia Toshimaster é um clube milifico. Então, eu encorajo vocês a usarem essa palavra para aumentar o vocabulário de vocês. Uma coisa que eu escutei aqui no TME, TME é como chamamos carinhosamente Toshimaster, escutei aqui no TME uma pessoa falando que a gente nunca vai aprender a usar uma palavra se a gente não usa ela. Então, se desafiem, mesma palavra são diferentes de desafio, se joguem na palavra porque assim que ela vai fixa na vida de vocês, vocês vão ter um vocabulário milifico. Ok, sem mais delongas, vamos começar o momento mais esperado da reunião para as pessoas que se prepararam para os discursos, que são os discursos de improviso. Nosso primeiro palestrante é o Felipe Souza. O Felipe, ele trabalha no Banco do Brasil na área de governança corporativa. Ele entrou no TME com o objetivo de melhorar a comunicação dele. Ele gosta de conhecer pessoas e ele ama ir à academia. O Felipe está na trilha Domínio da Apresentação. Hoje ele vai apresentar um projeto associado à avaliação e feedback. Nesse projeto, o que acontece? A pessoa apresenta um discurso, qualquer discurso que ela quiser, em qualquer tema, e o único objetivo dela é receber um feedback para ela aplicar num segundo discurso, que seria a avaliação e feedback 2. Ele será avaliado pelo Bruno Rabelo e o discurso dele terá duração de 5 a 7 minutos. Então, vai ter 5 a 7 minutos para entregar o discurso Foco, Compromisso e Vontade. Recebam um forte aplauso nosso querido Felipe Sousa. É com você, Felipe. Muito obrigado, Pamela. Boa tarde a todos. Foco, Comprometimento e Vontade. Essa frase eu ouvi num filme que alguns de vocês já devem ter assistido também, John Wick, De Volta ao Jogo. É um filme muito legal, de aventura, e, resumidamente, é a história de um homem com passado misterioso que vai em busca de vingança após matarem seu cachorro. Logo que eu ouvi esta frase no filme, falando que o John é um homem de foco, comprometimento e vontade, já me veio à mente a ideia de disciplina. Eu sempre gostei desse conceito e dessa ideia. Me fascina. Não sei se é um conceito mirífico, mas, mesmo assim, é muito interessante. A ideia de disciplina, às vezes, já remete à ideia de obediência, autocontrole e rigidez de ação. Ao mesmo tempo, pode ser enxergada como uma ferramenta que nos permite buscar os nossos sonhos, os nossos propósitos, os objetivos de vida que nós definimos para nós mesmos. Pode ser encontrada em várias frentes da nossa vida. Algumas pessoas têm disciplina para ir à academia, mas não têm disciplina no trabalho. Alguns têm disciplina no trabalho, mas deixam a alimentação um pouco de lado. Alguns são bem regrados na alimentação, mas têm o tempo de qualidade com a família e deixam um pouco a desejar. E tem pessoas que conseguem manter o equilíbrio da disciplina em todas as áreas da vida. Brian Tracy, que é um palestrante motivacional americano, ele define disciplina como fazermos o que precisa ser feito quando precisa ser feito, tenhamos nós vontade ou não. Esse conceito é interessante, principalmente o finalzinho, tenhamos vontade ou não, porque podemos associar com a ideia de inteligência emocional. A inteligência emocional não significa que nós precisemos ignorar o que nós estamos sentindo, pelo contrário, significa nós nos conhecermos, sabermos como nossas emoções funcionam e sabermos como lidar com essas emoções. Quanto mais domínio nós tivermos da questão de inteligência emocional do nosso tempo e da nossa vida, mais poderemos realizar, teoricamente, mais presente teremos a disciplina nas nossas vidas. Esse é um assunto bem amplo, então, para deixar algo mais concreto, eu trouxe algumas ferramentas práticas para apresentar para vocês hoje. A primeira, que muitos já devem ter ouvido falar, é a questão dos hábitos. Todos já ouvimos falar que é importante termos hábitos regrados, porque isso facilita a quantidade de ações que nós podemos realizar no nosso dia a dia, na nossa vida, na disciplina. Questões como acordar cedo, tem gente que já separa a roupa que vai usar no dia seguinte, na noite do dia anterior, tem pessoas que já definem o que vão comer no dia seguinte, porque facilita já a preparação ou onde vão pedir certo alimento. Uma questão bem legal com relação a essa ideia de hábitos é o hábito angular. O que isso significa? Hábitos angulares são basicamente hábitos que nós colocamos em momentos-chave do nosso dia e eles permitem a realização de vários outros hábitos por consequência. O hábito angular mais conhecido é justamente esse de acordar cedo. Teoricamente, acordando cedo, há mais espaço para fazermos o exercício, irmos para a academia, voltamos mais cedo para casa, que permite preparar um alimento mais saudável, com mais energia, nos alimentando melhor, nós teremos um dia de trabalho melhor, com mais energia, mais foco, que nos permite voltar mais cedo para casa e ter um tempo de qualidade com a família, por exemplo. Tudo isso, consequência do hábito angular que foi instalado no começo do dia. Outra ferramenta interessante de nós abordarmos é a questão da regra dos 5 segundos. Há quem defenda que quando nós temos alguma ideia, aquela vontade súbita de realizar algo, nós temos que fazer sem pensar, porque 5 segundos já é tempo suficiente para o nosso cérebro levantar objeções. Então, na próxima vez que você sentir aquela vontade de ir para a academia ou fazer alguma coisa, aquele ímpeto, siga isso rapidinho, porque o nosso cérebro também é rápido. Em linhas gerais, não há fórmula que a gente possa aplicar para ter mais disciplina na nossa vida, é tudo uma questão de teste. Como somos pessoas diferentes, respondemos a questões diferentes, a abordagens diferentes. tem gente que responde bem a uma rotina bem estruturada, tem pessoas que respondem bem a questão de desafio, tem outros que respondem bem associando emoções positivas àquilo que precisa ser feito, outros gostam de fazer algo por alguém, e em linhas gerais, existem as pessoas que respondem melhor ao prazer e outras que respondem bem melhor ao dever de fazer algo. Espero que tenham gostado dessa rápida reflexão que eu trouxe para o nosso clube hoje sobre disciplina. como já comentei, existem várias formas de enxergar esse tema, não há uma receita de bolo ou uma fórmula. O importante é testarmos para cada um descobrir o que funciona para si próprio. Lembrando que todos nós temos potencial infinito nessa vida e tudo o que nós precisamos para enfrentar os desafios do nosso dia a dia já se encontra dentro de cada um de nós. Obrigado. Obrigado. Não discuto, Pamela. Acho que está mudo. Está no mudo, Pamela. Pronto. Muito obrigada. Parabéns, Felipe. Ótimo discurso. Nossa, as pessoas sempre acham que eu sou muito disciplinada, mas eu luto diariamente pela disciplina e eu me identifiquei muito com o seu discurso. Então, vamos juntos lutar por essa disciplina porque uma das conficções que eu tenho na vida é que... E agora a gente vai ter um minutinho para dar o feedback para o Felipe. Lembrando que os feedbacks sempre são bem-vindos, não precisa ter conhecimento técnico e oratório para poder dar feedback a basicamente que você gostou ou que você não gostou e também lembrando que os feedbacks eles são construtivos, sempre no intuito de ajudar a pessoa. Então, eu vou colocar aqui que é a música para a gente ter esse minutinho. Fred, coloca só o formular do chat. Coloquei no chat já, pessoal. Obrigada. Os visitantes têm que lembrar os visitantes. Os visitantes podem inclusive ser encorajados a participar, né? Ok, um minutinho. Agora, lembrando que vocês podem continuar dando feedback, mas a gente tem que seguir a reunião por causa da nossa agenda. Mas esse link vai continuar no chat, vocês podem continuar dando feedback para o Felipe ter a vontade. Agora nós temos a nossa querida Vanessa Santos. A Vanessa é engenheira civil, trabalha na área de regulação de transportes. Ela gosta de dança de salão e estuda línguas. Inclusive, a Vanessa também é uma das líderes do Clube Poliglota de Brasília. Se vocês quiserem alguma dúvida, falar com ela sobre a apresentação da Vanessa. Ela está na trilha Domínio da Apresentação, no projeto Linguagem Qual for ao Eficaz. Esse projeto, basicamente, a pessoa tem que fazer um discurso focando na linguagem não verbal. Ou seja, ela tem que fazer um discurso, mas o foco dela vai ser como é que o corpo dela se expressa. Ela será avaliada pela Letéia Melo, terá entre 5 e 7 minutos para fazer o discurso, 4 revoluções, 4 revoluções industriais e agora. Recebo com uma salva de palmas, bem calorosas, nossa querida Vanessa Santos. É com você, Vanessa. Boa tarde, pessoal. Hoje eu trouxe uma reflexão sobre como o poder público deve agir perante a 4ª Revolução Industrial. Para quem não se lembra, a 1ª Revolução Industrial foi a queda da máquina a vapor. Essa Revolução Industrial mudou a forma como a sociedade se organizava. A gente era uma sociedade mais rural e com o surgimento dessa Revolução Industrial a gente concentrou a ocupação mais nas cidades. Essa Revolução Industrial permitiu a criação das indústrias e... Vanessa, não tivemos. desculpa. Agora. Ok. Essa 2ª Revolução, essa 1ª Revolução Industrial permitiu a criação das indústrias, principalmente da indústria textil. E como eram essas máquinas da 1ª Revolução Industrial? Elas eram máquinas únicas. Então, quando uma peça dessa máquina quebrava, era preciso mandar fazer uma peça nova para poder consertar essa máquina. E, por isso, a 2ª Revolução Industrial foi tão importante. Essa 2ª Revolução Industrial ocasionou a padronização na indústria. Então, uma mesma peça poderia ser utilizada para vários tipos de máquinas. Ela também foi importante porque o ser humano descobriu uma maneira eficiente de produzir o aço. Então, foi possível construir mais máquinas. A 3ª Revolução Industrial foi a que trouxe os computadores para a indústria. E o que que isso permitiu? Permitiu a automatização de várias tarefas dentro da indústria. Agora, nós estamos na 4ª Revolução Industrial. Essa Revolução Industrial traz diversas tecnologias que a gente chama de tecnologias emergentes. Quais são elas? Eu trouxe aqui alguns exemplos. Inteligência Artificial, Biotecnologia, Aprendizado Automático e Big Data. Big Data nada mais é do que a análise de uma grande quantidade de dados. O poder público pode ficar no caminho da 4ª Revolução Industrial por causa de dois problemas principais. O primeiro é o problema de ritmo. As inovações às vezes acontecem de uma maneira muito rápida e o poder público pode ficar atrasado em relação a essas inovações. O segundo problema é o problema de coordenação. Essas novas tecnologias, por exemplo, as biotecnologias, estão em mais de um campo de atuação. Então, às vezes, fica difícil para os órgãos públicos atuarem, juntarem todos os órgãos necessários para discutir os problemas que aquela nova tecnologia pode trazer. Existem duas estratégias possíveis para a gente lidar com essas inovações. A primeira é o governo construir uma coordenação central, essa coordenação discutir como essas tecnologias serão incorporadas na sociedade e o segundo é ter uma abordagem mais descentralizada, mais ampla. Alguns países têm os dois tipos de abordagem. É o exemplo, por exemplo, do Reino Unido. O Reino Unido criou em 2020 o Conselho dos Horizontes Regulatórios. O que esse conselho faz? É uma reunião de vários especialistas do setor privado e também do meio acadêmico e eles aconselham os reguladores sobre quais são os regulamentos que devem ser mudados para que essas novas tecnologias possam ser incorporadas na sociedade. O segundo tipo de abordagem é exemplificado no Reino Unido por meio do Fundo de Reguladores Pioneiros. Esse Fundo de Reguladores Pioneiros é uma verba de aproximadamente 74 milhões de reais e os reguladores têm de competir para poder ter acesso a esse fundo. Esse fundo pode ser utilizado para induzir a inovação na indústria que aquele órgão regula. Além da gente pensar em como a gente pode trazer a tecnologia para dentro da sociedade de uma maneira segura, a gente também precisa pensar em como nós do poder público podemos utilizar essas novas tecnologias para oferecer um serviço melhor. Eu trouxe aqui um exemplo que é a criação de assistentes virtuais. O que esses assistentes virtuais podem fazer? Eles podem, por exemplo, responder dúvidas da sociedade, pode receber denúncias, reclamações e eles podem atuar até na análise de processo, eles podem ajudar os servidores a analisar processos. Existem vários casos de assistentes virtuais que atuam no setor judiciário e que ajudaram muito a melhorar a produtividade desse setor. No caso do Big Data, um dos possíveis usos é a gente melhorar a informação com os usuários. Esse aqui é um exemplo de um mapa que foi criado pelo regulador de telecomunicações na França. Eles perceberam que os usuários não tinham acesso a uma informação muito importante na hora de escolher uma operadora que é qual é a qualidade do sinal daquela operadora numa cidade no meu local de residência e no meu trabalho. Então eles começaram a criar esse site em que os usuários podem consultar essa informação. Eu volto agora à questão inicial. Como que o poder público deve agir frente à evolução do Núciado? Eu proponho dois tipos de ações. O primeiro é a gente auxiliar a entrada desse tipo de tecnologias miríficas na nossa sociedade e o segundo é a gente utilizar essas tecnologias para fortalecer o setor público e prestar um menor serviço à sociedade. Muito obrigada. Parabéns, Vanessa. Tem uma coisa que eu gosto muito na Vanessa, muito mesmo, que todos os discursos dela trazem sempre essa pegada de como o governo pode ajudar as pessoas. Eu lembro que ela fez um discurso sobre o Covid e falou sobre como eles estavam trabalhando o Covid em outros países, porque o Covid estava bem mais avançado, digamos assim. Então, só agradecer a você, Vanessa, por compartilhar o seu conhecimento e estamos sempre ansiosos para o seu próximo discurso para aprender com você. Muito obrigada. Agora teremos aquele minutinho para o feedback da Vanessa, lembrando que os digitais são sempre comandados a votar, a votar não, a dar o feedback, o feedback é construtivo para a pessoa melhorar, vocês podem apontar os pontos positivos e o que vocês acham que faltou ali para a pessoa e o próximo nível. Vou colocar aqui um minutinho, o Fred já colocou o nosso chat. e o que vocês acham e o que vocês acham ou se acham Demorou nosso minutinho Podem continuar escrevendo se vocês quiserem Vamos apresentar o nosso próximo orador Eduardo Barbosa Ele é do tema do Toche Master Rio Dei aqui presentear-nos com sua ilustre presença O Eduardo Ele é engenheiro eletricista Sargento submarinista da Marinha Amante do empreendedorismo E de conhecer pessoas e ideias Ele está na tia Domínio da apresentação O projeto dele é oratória persuasiva Que basicamente o objetivo é apresentar um discurso Para persuadir as pessoas, ele estudou o projeto dele Como é que ele vai apresentar Uma ideia ali que as pessoas possam ser convencidas Ele será avaliado hoje Pelo Rodrigo Ramos, do BSB Nights Outro clube aqui de Brasília Ele terá entre 5 e 7 minutos Para entregar o discurso dele chamado Aprendedorismo Receba com salva de palmas, por favor Eduardo Barbosa Isso é muito difícil de fazer, cara Não sei não Sabe? Se fosse tão bom Alguém já teria feito Não sei Você não tem muito jeito para isso Levante a mão Quantos de vocês já viram frases parecidas como essa? Não tão miríticas assim Algum desses pensamentos Parte de um princípio De buscar segurança De uma estabilidade Sem riscos Sem obstáculos Por exemplo Fomos ensinados Desde criança A buscar aquele emprego seguro Aquele emprego Em que você não é nunca demitido Você pode fazer o que você quiser Sem buscar riscos Novos patamares E também vivemos em uma era Do imediatismo Quantos de vocês ouvem histórias Dias e dias Sobre crianças de 15 anos no YouTube Ganhando milhares de reais Em apenas um ano Impressionante, não é mesmo? Enquanto você está aí Lutando, batalhando Anos Afinco E às vezes não consegue aquele resultado Esperado Esperado O que eu quero dizer hoje É Que pode soar como um papo De coach Nossa, mais um discurso de coach Como melhorar meus desafios Como superá-los Mas isso não passa Nada mais, nada menos Do que uma história De alguém que conseguiu empreender Aos 20 anos E largou Para um concurso público E eu vou contar um pouco Da minha experiência Desses dois lados E o que eu aprendi Com isso E o que eu aprendi É formado de uma única palavra O aprendedorismo Aprendedorismo O que é isso? Essa palavra É uma junção de duas Aprender E o empreendedorismo Aparentemente Elas não fazem Nenhum sentido Não é mesmo? Mas o que seria O aprender? Eu queria começar Com essa palavra Que tem um significado Muito profundo E muito forte O aprender Como aprender mais rápido Como aprender Absorver a maior quantidade De informações possíveis Na menor quantidade de tempo Isso é o que sempre buscamos Aprendizagem passiva Aprendizagem ativa É o que fazemos Os Toastmasters Estudamos E em um dia Em uma data específica Aplicamos em um discurso E o empreendedorismo Bem Antes de defini-lo Eu gostaria de dizer O que ele não é E aqui eu tenho Três conceitos Que geralmente São uns ditos Que eu considero Como falácios O empreendedorismo Para você ser empreendedor Você precisa ter uma empresa Isso não é verdade Uma frase que eu gostaria De botar na mente De todos É Você não está trabalhando Para outra pessoa Na empresa de outra pessoa Você está empreendendo Com CNPJ De terceiros Empreendedores São pessoas más Empreendedorismo Nada mais é Que resolver problemas E se ele está Resolvendo problema Alguém está querendo Essa solução O que há Algo de errado nisso Não é mesmo? E o último É que sempre Se você precisa ser Empreendedor Você precisa ter Uma ideia brilhante De grande sucesso Como eu falei Independente do problema Se você conseguir Resolvê-lo Você já é Bem sucedido Mas o que é realmente O empreendedorismo Empreendedorismo Como eu disse É a capacidade De resolver problemas Usando a menor Quantidade De recursos Possível Mas então Aprender A resolver problemas Tá Mas eu não quero Resolver problemas Eduardo Eu estou preocupado Com meus próprios problemas Bem É aí que você se engana Na sua vida pessoal Profissional E financeira E eu vou dar Exemplo dessas três Pessoal Você está gerenciando Seu tempo As pessoas Os recursos Dia a dia Como se fosse Uma empresa No profissional Você está gerenciando Também Pessoas Como melhorar Os processos A mentalidade Também Empreendedora Você tem que aprender A cada dia A melhorá-los E no financeiro Você tem que pensar No seu bolso Como se fosse O caixa De uma empresa Senão Você irá falir E não é nada bom Mas A partir desses Três pontos Então Como eu posso Melhorá-los Bom Aqui eu trago Quatro pontos Em que se você Aplicar Na sua vida Você vai melhorar Significamente O aprendedorismo Que é dividido Em quatro siglas C RHV C RHV O C De curiosidade Saiba Questionar Experimente Novas experiências Assim você vai ter Uma horizontalidade De conhecimento Em que algum ponto Pode ser muito útil Para você RHV Resiliente Aprender Com o aprendedorismo Demora tempo Você não vai ficar Milionário Aos 15 anos De um dia pra noite Humildade 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 De saber que você tem muito o que aprender V Vulnerabilidade Pele em risco Se arrisque O que pode mais dar errado Então Vamos para o Aprendedorismo Eu tenho certeza Que você vai encontrar Dificuldades Objeções Fazer inimigos Mas você vai mudar Totalmente Sua visão de mundo Talvez Essas palavras Descritas Na Acima Na minha introdução Talvez não Te aflinja Tanto A partir dessa visão Do aprendedorismo Então Vamos lá Muito bem Adorei Sua discurso Eduardo Adorei Eu gosto muito De empreendedorismo Eu acho que Naturalmente Eu sou uma pessoa Empreendedora Como você falou Não é exatamente Empresa Não é empresa minha Mas Eu gosto bastante De inovar E eu inovo aqui No Tochimato Todos os dias As duas pessoas Parabéns Para o seu discurso Eu também gostei Bastante Da parte Que você deu Coragem Às pessoas Para poderem Sair das zonas De conforto É sempre isso Que a gente Pera aqui No TM Agora Deixa eu compartilhar Aqui a minha tela Vamos dar Aquele feedback Aquele presente Para o Eduardo Para ele poder Se desenvolver E chegar No próximo nível Vou colocar Aquele minutinho Para a gente Dar o presente E Fazer uma Deira Para o presente Eu vou falar Para o presente E Fui Para o presente Fui Para o presente E aí Acabou o tempo, podem continuar escrevendo se vocês quiserem. Nosso quarto e último orador do discurso preparado de hoje vai ser o Alexandre Magno. O Alexandre é pai da Sara, sou filho do Alexandre. Ele é advogado, escritor, professor, contador de histórias infantis, especialista em direitos humanos e educação domiciliar e aprendiz de oricultor. Ele está na trilha de liderança dinâmica. O projeto dele é Construindo a Presença na Mídia Social, que fala basicamente da experiência de você desenvolver a presença na mídia social ou melhorá-la. Ele será avaliado pelo Arthur Prachets, terá entre 5 e 7 minutos para entregar o seu discurso, onde o grupo de Telegram pode me levar. É com você, Alexandre. Muito bem-vindo, o palco é seu. Aquele foi o melhor dos meus dias. E eu acho também que foi o pior dos meus dias. Finalmente, eu recebi um convite. Convite para dar um curso por uma instituição que eu tenho uma grande admiração, um curso de um tema inédito, que seria distribuído por todo o Brasil, ia ter uma grande publicidade. E eu já estava na minha síndrome de abstinência, por causa do trabalho, já estava há mais de dois anos sem dar aula. E, louco para voltar. Ao mesmo tempo, me tomou uma angústia que eu não conseguia descrever, de apesar da minha experiência de dar aula há quase 30 anos seguidos, de, será que eu vou conseguir dessa vez? Esse tema é diferente, será que vai dar certo? Aí eu me preparei como um louco. comprei vários livros. Quando eu vi, de repente, chegaram pelo correio duas edições diferentes do mesmo livro. Eu não consegui diferenciar, não consegui entender que era o mesmo livro. Eu realmente estava perdido. Mas eu queria muito, muito, dar um bom curso. E o que eu resolvi fazer? Bem, eu entrei no Telegram há algum tempo. Muita gente dizendo que o Telegram está mais seguro, que é melhor ficar lá do que no WhatsApp. E aí eu pensei assim, eu vou criar um grupinho aqui no Telegram sobre o tema que eu vou dar ao curso. E o tema é direitos dos pais. O que os pais e mães podem fazer com relação aos filhos? O que eles podem demandar com relação ao Estado? E eu abri o grupinho, abri a possibilidade de perguntas, pedi para os amigos divulgarem, e comecei a escrever. Aí, de repente, tinha lá umas 35 pessoas. E eu pensei assim, tá ok, já dá para rolar algumas perguntas, eu vou saber as dúvidas das pessoas. Mas, de qualquer forma, eu já estava com aquela sensação mirítica. E aí é que aconteceu algo que eu nunca podia esperar. A cada vez que eu acessava o grupinho, para ver as perguntas e colocar mais respostas, tinha lá uma espécie de explosão demográfica. Então, basicamente, você tinha 150 no primeiro dia, aí, seis horas depois, já tinha 500, no segundo dia tinha 3 mil, na tarde do segundo dia 4 mil, e depois de três dias tinha 6 mil pessoas. eu olhei assim, praticamente caí para trás. Por essa eu não esperava. Tipo, eu não queria fazer algo para a mídia social, não queria me tornar famoso nas mídias sociais, só queria saber as dúvidas das pessoas e tentar entender o que estava acontecendo. e as dúvidas começaram a surgir às toneladas. Não só as dúvidas, as angústias, os temores, as preocupações dos pais e das mães com relação aos filhos. Quanto mais nessa época de pandemia, o que eles poderiam fazer, o que não podem fazer. muita gente preocupada com máscara, com vacina, essas coisas todas. E eu olhei assim e pensei, o que eu vou fazer? Bem, eu continuei respondendo as perguntas. Um a um, eu continuei respondendo, sem grandes pretensões. E essa semana eu dei o tal do curso. Fui a São Paulo, um estúdio bacana, gravei, sonho realizado. Aí eu olho para o meu celular, abro aquele grupinho do Telegram e penso, e aí, o que eu vou fazer com você? Eu tinha te criado, só para tirar umas dúvidas, mas você ficou muito maior do que eu tinha planejado. Então, eu comecei a pesquisar sobre como construir uma presença nas redes sociais. Algo que nunca foi a minha pretensão, mas eu pensei assim, agora eu tenho que fazer alguma coisa. E aí, pesquisando em vários sites e achando tudo muito complexo, tudo muito profissional, com tantos recursos, tantas possibilidades. E aí, no voo de volta, saindo lá de São Paulo, eu, naquela angústia, eu comecei a reler aquelas mensagens que as pessoas me mandavam. e aí, eu percebi uma coisa. Isso não é uma estratégia comercial, isso não é algo profissional, algo para o meu nome. Eu percebi que algo já tinha saído do meu controle, estava se formando uma comunidade. ou seja, as pessoas começavam a interagir entre si. As pessoas começavam a conversar entre si e se ajudar. E eu, naquele espírito, digamos, de pequeno príncipe, de tu te tornas eternamente responsável por quem tu cativas, eu pensei assim, é, pode ter várias estratégias, pode ter várias ideias bacanas, mas a única coisa que eu preciso fazer de verdade é continuar me importando com essas pessoas e, na medida do possível, continuar respondendo, porque a gente nunca sabe a diferença que pode fazer na vida das pessoas. E é isso que eu aprendi depois de ler tanto sobre presença nas redes sociais, que são pessoas do outro lado e elas precisam que a gente se importe com elas. Sensacional! Nossa, eu estou chocada com a sua história. Meu Deus! Eu achei linda a sua vontade de ajudar as pessoas e também achei fantástico. Eu acho que tem muito a ver com a pegada que a nossa reunião está tendo que se jogar. Você se jogou no grupo e você viu ele crescer e decidiu ajudar as pessoas. Fascinante! Parabéns! Eu estou torcendo pelo seu grupo e estou esperando para ver o que vai acontecer. Espero que você faça um discurso falando sobre como você pegou esse grupo e ajudou várias pessoas. Eu estou super ansiosa para ver isso. Muito obrigada, Alexandre! Agora eu vou compartilhar aqui a pausa, Alexandre. Achei todo mundo a pausinha desde a hora que terminou. E agora, aquele minutinho para o nosso feedback. Lembrando de sempre dar feedbacks construtivos, feedbacks positivos e pontos a melhorar para o Alexandre poder chegar ao próximo nível. Um minutinho. Um minutinho. Um minutinho. e aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Então a gente vai ter aquele Um minutinho para vocês votarem Pode deixar o que está no chat A nossa votação Lembrando que os convidados Podem votar em quem eles Acharem melhor Obrigada Vamos para o Zoom Vamos para o Zoom Pronto Terminamos a nossa votação Muito obrigada a todos que voltaram Agora vamos continuar Agora nós temos um momento muito especial Que é o momento da foto Onde a gente vai tirar uma foto da nossa reunião Para deixar registrado Aletece, pode tirar, por favor, a nossa foto? Sim, sim Claramente Gente, olhem bem para o buraquinho da câmera Deem aquele melhor sorriso Estão numa tarde deliciosa Com músicas aí feitas Então, bora lá Eu farei em duas vezes Porque estamos com a casa cheia Então aquele sorrisão Os gestos que vocês gostam Se vocês puderem também não falar no chat Que acaba prejudicando Esse é o Kim Olha, adorei o Ricardo Com a sigla do Lion Só um instante Só um instante Mais uma vez Antes que eu me enganare Mais uma vez Agora sim Mais uma vez Vá lá Prontinho, Pâmela Missão cumprida Muito obrigada, Alê Gente, agora nós temos um momento Que eu adoro Que é o Nightshake Brave O que acontece? Agora a gente vai conversar Com as pessoas aqui presentes E quem quiser pode ir ao banheiro Tomar uma água À vontade Lembrando que não é obrigada a falar Os gestantes Que não sentirem a vontade para falar Mas hoje eu trouxe uma proposta Para a gente fazer esse Nightwork Ele vai durar aí cinco minutinhos Eu vou colocar uma música Mas se estiver atrapalhando Vou colocar abaixo Mas se estiver atrapalhando Vocês falem no que eu tiro A proposta é o seguinte Eu vou escolher uma pessoa Para se apresentar E essa pessoa vai escolher outra pessoa Que ela achar interessante Ele olhou o chat ali e falou Ah, essa pessoa aqui, ó Eu quero conhecer Vamos começar Deixa eu ver Quem eu não conheço aqui Michelle Almeida Você quer se apresentar, Michelle? Nosso grupo Falar como é que você conheceu o TM Ok, acho que a Michelle está com vergonha Matheus Alves A Michelle foi tomar água Vamos conhecer Ok, então Vou ver alguém que está com a câmera ligada Não fui tomar água Boa tarde Ah, a Michelle voltou Quer falar, Michelle? Bom, eu sou Michelle Tenho 20 anos Sou estudante de psicologia Segundo período É só Como é que você nos conheceu, Michelle? Aqui Vem parar aqui Pelo Simpla Ah, que legal Sou muito curiosa Aí eu ando pesquisando A aulas e como Ai, curiosidade, né? Já se viu Ah, que ótimo Espero que esteja gostando Se divertindo Ah, Michelle Você não quer escolher outra pessoa? Para seguir a dinâmica? Que você esteja curiosa? Pode ser Peraí Vai, vai Para a gente aproveitar Cinco minutos Como? Ana Furtado Ana Furtado Bem-vinda Ah, tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Sim Seja bem-vinda Obrigada Já é a terceira vez Que eu me inscrevo aqui Para participar E finalmente eu consegui Eu sou aqui Estou de Porto Alegre Mas moro já em Brasília Há 20 anos Teve uma carreira longa Na área de tecnologia Na IBM Que inclusive é uma das empresas Que usa Toastmasters, né? Mas eu não conhecia Na época E eu trabalho Hoje como assessora De investimentos Mas tenho muita vontade De usar a oratória E usar a palavra Para inspirar principalmente As pessoas Achei fantástico O grupo Provavelmente Vou entrar aqui Para a gente Seguir juntos A gente nem fica feliz Seja bem-vinda Ana Essa é a ideia Aqui hoje a gente Teve discursos Do nível 1 Ao nível 4 Então é a oportunidade Mesmo da gente treinar E se alavancar Mesmo nessa área De comunicação E de liderança Seja muito bem-vinda Enfim A Regina é a nossa Porta-voz De membros E novos membros Então pode procurá-la depois Você quer passar a bola Para outra pessoa Igual a Pâmela propôs? Ninguém mais A Laúz É isso? A Laúz Traga sua energia Obrigada Ana Então Eu já faço parte do clube Desde abril do ano passado Amo esse lugar Amo essas pessoas Tem sido assim Uma experiência Para mim incrível De muito aprendizado É sempre É sempre uma nova É sempre uma oportunidade Nova De aprender algo novo Vamos dizer assim Porque toda reunião Traz algo de diferente Então assim E eu não falei sobre mim Quem sou eu? Falei do clube Fiz propaganda do clube Não falei de mim Tá Então eu sou Eu sou analista em ciência e tecnologia Pela CAPES Sou doutora Pela URGS também Ana Fiz o meu doutorado na URGS Que sou apaixonada Adoro os gaúchos Amo dançar E amo correr Estou adorando o tema da reunião Estou conversando diretamente com a minha alma Prazer de conhecer Já joga para outra Vamos na dinâmica Eu quero conhecer o Vitor Gabriel Vai lá Vitor Fala com a gente Cadê? Eu nem identifico ainda Vitor Vou escolher outro então Isso Augusta Proença Augusta Boa tarde Boa tarde Bem vinda Muito obrigada Meu nome é Augusta Augusta Proença As pessoas me conhecem como Guta Eu sou daqui da UNB Estudo Comunicação Organizacional E vim cair nesse grupo aqui Porque eu comecei a fazer parte De um projeto de extensão na UNB Que ajuda a comunidade surda A integrar com as áreas tecnológicas E aí lá dentro Eu conheci uma das meninas aqui Acho que o nome dela é Laura Não sei sobre o nome dela E ela me recomendou o grupo Assim Acho que tinha muito a minha cara E aí eu já vim aqui de visitante E confesso que estou gostando bastante Conhecendo várias pessoas E que vocês têm uma energia muito boa Que ótimo A Laura é uma recém-membro também Deslanchando assim Deixando a gente cheia de orgulhos Estou muito impressionada com ela Que legal que você veio Por indicação dela Ficamos felizes Você quer passar para outra pessoa Para seguir a dinâmica? Deixa eu ver Eu quero conhecer mais Sobre o Luiz Gadelha Bora Luiz Olha É Luiz Bem-vindo de novo Eu sou o visitante eterno Não Eu vou entrar no grupo Eu prometo Eu prometo também Então Muito obrigado Por me escolher Eu fiz parte da ANB Sou formado em engenharia mecatrônica A Pâmela que me chamou A nossa querida oradora do dia E eu estou curtindo muito Está muito legal a energia do dia Eu coloquei muitos e todos os discursos Achei impressionante Todos eles Especialmente a parte do empreendedor Aprender em turismo Que é muito legal Muito legal Gostei bastante Obrigado Obrigado Luiz Legal Luiz Luiz já foi no presencial E agora está vendo a nossa realidade Diferenciada no Zoom Luiz Quer passar para outra pessoa? Unite vai o Vitor Cardoso Olá Boa tarde Eu sou o Vitor Cardoso Já sou membro também Do Tostum Márcia de Brasília Entrei como membro em dezembro E estou muito feliz de estar aqui É um clube realmente incrível E quanto mais eu converso com as pessoas Inclusive fora dos encontros Percebo o quanto mais eu tenho a aprender Com essas pessoas incríveis Que estão aqui Que tem um propósito muito bom De desenvolver todo mundo E com conhecimento incrível para trocar Então só tenho a agradecer A todo mundo aí Pela receptividade calorosa É um grupo realmente mirífico Ah, Vitor Ah, Vitor Pelo amor O Vitor A gente acabou de chegar também Já terminou o nível 1 dele É o meu mentir Quando a gente entra aqui no Tostum Márcia Cada um já no Brasília A gente já recebe Já vai trabalhando as nossas trilhas Com o mentor O tempo já acabou Do nosso papinho agora Muita curiosidade Sobre muita gente aí Os meninos que estão vindo Assim nos visitar Literalmente Daniel e Arthur No final da reunião A gente vai ter mais tempinho Para falar um pouco mais Pâmela Obrigada pela gentileza Da elaboração da reunião hoje Com as músicas Enfeitando nossa tarde A palavra está com você Divirta-se Tá no mudo Ok, obrigada Oi Tá me ouvindo? Alô? Sim, sim Alô? Agora Ah, você que vai compartilhar, Pâmela? Eu só vou te apresentar, Kim Ok Agora Teremos a honra De receber o Kim Nosso Table Master do dia Ele vai trazer alguns tópicos Para a gente treinar o improviso É com você, Kim Sucesso Obrigado, Pâmela Gente, eu tive uns probleminhas técnicos Passou um carro fazendo muito barulho A minha cachorra teve uma crise de medo Daí eu tive que proteger ela Para ela ficar satisfeita Mas agora eu já voltei É Então, gente Hoje vai ser o nosso Table Topics Baseado no tema da Pâmela Que eu chamo a assunto do dia Que é corpo, alma e ritmo, né? Então nós temos slides aqui Relacionados a corpo, alma e ritmo Eu vou compartilhar aqui Deixa eu ver se eu consigo Meu som É A gente vai entrar agora num ritmo diferente Tá certo? Eu vou ficar alternando Eu vou dar duas 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 somadas para vocês Um, eu vou convidar uma pessoa Para vir participar do Table Topics E no outro eu vou deixar aberto Para quem quiser participar Se voluntariar, beleza? Então vamos lá A gente vai entrar nesse ritmo aqui agora Que ritmo é esse? Que a gente vai entrar, gente? Quem sabe? Ragatanga A gente vai entrar no ritmo ragatanga Exatamente E para a gente entrar no ritmo ragatanga Eu quero convidar uma pessoa Que ela se acha muito imaginativa Uma pessoa que tem uma imaginação fértil Se ela quiser participar Esse voluntariado Está super convidada Para escolher um dos números aqui Que estão expostos aqui Quem quer participar, gente? Quem tem imaginação boa aí? Sete Criativos Olha só Quem falou sete? Sete Eduardo Eduardo? Vamos lá, Eduardo Todo engenheiro tem que ser criativo, né? Então vamos lá Número sete Eduardo Essa aqui é o tema é corpo Você é uma geladeira E vai ter a chance de desabafar Sobre o hábito das pessoas Abrirem sua porta De forma invasiva E sem nenhum motivo aparente Então você vai ter a chance De desabafar sobre isso, Eduardo É com você Gente, vocês não entendem a minha agonia As pessoas têm o desejo de anos de me comprar Juntam aquele dinheiro Para comprar uma Frost Free Uma inverter Quatro a cinco mil reais Quando me compram Colocam o quê? Aquele refrigerante Na porta da geladeira Quando me abrem Eu espero que eu vou Oferecer a melhores das comidas Aquela refeição maravilhosa Mas no final Tudo que eu ofereço É refrigerante Bolo Doces Todas as golozeimas E no final Depois da décima vez seguida Abrem E falam Não tem nada para comer hoje É de acabar Estou muito triste E vim passar isso para vocês Com você Kim Muito obrigado Boa, Eduardo Excelente Pois é Quem aqui não tem aquele hábito De abrir a geladeira Aí como você vai ver O que eu estou fazendo, né? Você abre só para pensar Depois você esquece O que você estava fazendo, né? Elas devem se incomodar com isso Hoje o Eduardo foi representá-la Muito obrigado, Eduardo A gente lembrando Que o discurso de improviso É de um a dois minutos E a gente Eu reforço para quem quiser Usar a palavra do dia, né? Merífico É muito bom Você usar a palavra do dia E agora Vamos voltar aqui Eu queria convidar Um dos nossos visitantes Que está aqui Será que o Fernando Carruso Você está por aqui, meu caro? Fernando Carruso Está aí, gente Alguém está vendo ele Não está? Então, outro candidato Que está aqui Luiz Gadelha Você está por aqui, Luiz? Bora participar, Luiz? Eu estou Bora, bora Ótimo Escolha aí o número Para mim, Luiz Isso Quarenta e dois Quarenta e dois Luiz Você vai entrar Para o dilema Do gênio da lâmpada Você é um gênio Que trabalhou Dois milhões de anos Sem férias Argumente com o seu novo amo Por que o último pedido dele Deve ser Te libertar Para você finalmente Suas férias merecidas, cara Dois milhões de anos Trabalhando sem parar Vai lá, Luiz Todo seu De novo Eu realmente quero servir O senhor muito bem Só que eu estou Tão, tão, tão Cansado disso É sempre as pessoas Me pedem dinheiro E me pedem dinheiro E me pedem mulher E me pedem dinheiro de novo E me pedem mulher Estou tão cansado Eu preciso de férias São dois milhões de anos Fazendo sempre A mesma coisa Tenha piedade de mim Uma vez apenas Só uma vez Me deixe ter férias hoje Se o senhor me deixar Ter férias Como pedido Eu vou dar para o senhor Aquilo que é mais importante Na sua vida Que é a habilidade de falar Eu vou deixar você Falar com o pessoal Do Tô Chimax E eles vão ensinar o senhor A falar Que tal Eu posso te dar riqueza Você vai ter mulheres Mulheres de riqueza Só falando Obrigado Olha só Rapaz Que gênio Convincente Gente Para que mulheres de riqueza Você pode ter o poder Da fala Para convencer Olha só Achei incrível Genial Genial Gente Já ganhou Estou brincando Parabéns Depois dessa Tem que vir Lembro Depois dessa Tem que vir Com certeza Regiane Gente Criatividade É a palavra do dia aqui Mas dessa vez Eu não vou escolher vocês E não vou pedir para vocês Se voluntariarem O que eu vou fazer Eu vou tocar uma música Eu quero saber Quem vai acertar a música Quem vai acertar a música Pode participar Preparados? Essa música aqui Quem não conhecer Vai levar a pena Vamos lá Um, dois, três e Eu tenho medo De te dar Coração E confessar Que eu estou Hino nacional Que música é essa, gente? Hino nacional Evidências Evidências? Eita, Luiz Gadelho Soltou o seu lado Sertanejo da força Quem acertou Evidências? Quem foi que falou? Eu falei Mas todo mundo sabia Isso aí Isso aí é É Brasil Mas vamos lá De participar Bora lá, Arthur Vou compartilhar a tela Com você Mas é Todo mundo sabe É mesmo Se a gente Quem não souber Tem que pagar uma multa Vamos lá Arthur Por favor Escolha o número Aqui Os números Estão bem aleatórios Eu quero 51 51 Uma boa ideia Uma boa ideia O tema é sobre ritmo Arthur Você agora Tem o poder De ter uma trilha sonora Tocando Sempre que você conseguir Atingir uma meta Qual música Tocar nessa trilha sonora E por quê? Imagina Você conquistou Uma meta lá E vai tocar essa música Todo mundo vai ouvir A trilha sonora Do seu sucesso E aí Como é que vai ser? A trilha sonora Do meu sucesso Certamente Vai ser Alguma das músicas Dos gigantes Barões da pisadinha Sucesso no Brasil Estão estourados Muito trabalho Muito Muito esforço Para conseguir Atingir o sucesso Então vai ser Recairei Tarroxeda O que mais? É uma dupla Fantástica Eu particularmente Sou fã Do trabalho dos caras No ano de 2020 Muita gente Infelizmente Perdeu emprego Teve dificuldade financeira Mas foi o ano Dos barões da pisadinha Conseguiram estourar Com a ajuda do Neymar Que compartilhou Um vídeo deles lá No começo do ano Então acho que Uma das poucas coisas boas Que o Neymar fez Nos últimos anos Mas conseguiu estourar Os barões E sucesso no Brasil Certamente Seria a minha música A música da minha vitória Do meu casamento Provavelmente um dia Porque é uma música Que traz muita felicidade Muita alegria As pessoas se animam Onde você passa E a música está tocando Você já se alegra Eu quando estou Com um momento Mais dificuldade Mais triste Boto para tocar E logo mudo de humor Então não tem Outra dupla Outra banda Que eu escolhesse Que não os barões Muito obrigado Um abraço Excelente Arthur Quem for casar Com o Arthur Já fica a dica De qual vai ser A música de abertura Do casamento Se você concorda Com o gosto Com o musical dele É um bom partido Se você não concorda Então você já pode Pensar em outra coisa Mas gente Excelente Arthur Obrigado pela participação Gente Mais um desafio Já que aquela música Estava muito fácil Agora eu vou botar Um pouquinho mais difícil Para vocês Eu vou botar Uma música internacional Vamos ver quem aqui Consegue adivinhar Que uma música é essa Under Pressure Under Pressure Do Queen Under Pressure Ah Excelente Quem falou Under Pressure Eu e a Pama Não sei quem foi Eu ia falar Ice Ice Dave Do Vanilla Ice Eu ia ter a mesma coisa Ricardo Vanilla Ice Eu também ia falar A mesma coisa Verífico Verífico Gente É Under Pressure Mesmo Pâmela Você quer ir Você quer escolher alguém O que você quer fazer Tá no mudo Pâmela Eu sempre deixo no mudo Para poder não atrapalhar as pessoas E acabo esquecendo Você quer ir Quer se desafiar Ou quer escolher alguém Pode ser Vai lá Pâmela Manda ver Vamos lá A Pâmela não estava esperando por essa Não é Pâmela Com certeza não Pois vai lá Vamos lá Pâmela Escolhe para mim Um dos números que está sobrando 51 já foi também Deixa eu ver 33 já foi? Não 33 Vamos lá Idade de Cristo Pâmela É sobre ritmo Isso daqui O ventilador de teto Se encontrou com o helicóptero Agora imagina Qual seria uma possível conversa Entre os dois Será que o ventilador Queria ser helicóptero? Será que o helicóptero Queria ser mais de boa Do seu ventilador? O que você acha Que ia sair dessa conversa Pâmela? Um dia que eu estava Em uma cesta Eu estava Em uma torre bem alta E de repente Veio assim Devagarzinho Chegando Um helicóptero Logicamente me assustei Porque é um barulho muito grande E ele chegou assim Começou a conversar E ele falou Nossa Eu tenho tanta vontade De descansar Porque todos os dias Eu estou voando E eu não consigo mais Trabalhar o tempo todo O sonho da minha vida É ser Um desses Ventiladores de quarto E eu perguntei para ele Mas tem certeza Que você gostaria de trocar? Porque você é tão esplendoroso E você consegue ver os céus Todos os dias E ele me falou Que ele até sonhou Uma conversa que ele teve Com o ventilador de quarto Onde ele propunha trocar E o ventilador de quarto Topou na hora Eu falei Tá vendo? Se ele topou na hora Quer dizer que tem Alguma coisa errada aí Tem certeza que você quer trocar? Aí ele ficou pensando Pensando E no final da conversa Ele decidiu que ele Não queria trocar Porque ele queria continuar Apesar do trabalho Queria continuar Vendo o mundo inteiro Sendo um helicóptero Muito obrigada Olha só, rapaz Excelente Gente Esse é o dia internacional Da criatividade Tá bom, gente? Eu sei que está sendo Um tabletop Um pouco mais inusitado Mas é justamente Para a gente exercer A nossa criatividade Junto com o nosso Capotagem de discurso E a Pamela se garantiu Nessa parte Então, gente Mais uma vez Agora vai ficar mais difícil É uma música nacional Vamos ver quem consegue Saber o nome da música O que eu fiz O que eu fiz Para merecer E você Porque ninguém Não dava nada Por mim Quem dava eu cantar Até desacreditei É ainda bem Excelente, Vanessa Ainda bem, Marisa Monte Muito bem Se garantiu Vamos escolher um número Deixa eu abrir aqui para você Gente, Marisa Monte É show de bolas também Quem não conhece Recomendo Vanessa Você tem esses números Para você escolher Por favor Dezoito Dezoito Gente, para quem não sabe Os nossos queridos cachorrinhos Atuais Eles vieram de lobos Que são desgarrados Na matilha Então, ó Um lobo está prestes a se aproximar Do primeiro humano Para pedir comida Explique para ele As consequências Dessa escolha Argumentando contra Ou a favor Que depois A vida dele vai virar isso aqui O pão com o negócio na cabeça O outro com o boné Se é bom ou se é ruim, Vanessa Vanessa A palavra é toda sua Oi, boa tarde Você tem certeza Que você quer abrir mão Da sua liberdade E ficar dependente Do seu humano? Olha o que aconteceu Com esses outros cachorros Que fizeram essa mesma coisa Agora eles parecem um palhaço Uma boneca Tem que ficar andando Com roupinha Não tem liberdade De passear Quando eles querem Tem que ficar esperando E eles ficaram Muito fracos Agora Em consequência Dessa decisão De ficar De se aproximar Do ser humano Então Eu aconselho você Se eu fosse você Eu não faria isso Eu fugia Fugiria dos seres humanos Ficaria lá na floresta Livre Claro que tem Tem uma parte negativa Que é você Ter que ficar caçando Para poder comer Mas eu acho que Nada vale a nossa liberdade Então eu te aconselho A se virar Vai caçar E deixe esses humanos Para lá Obrigada Olha só gente Uma defesa Apaixonada A favor da liberdade Nós acabamos de perder Nosso melhor amigo Com esse discurso Da Vanessa Porque o lobo Não foi pedir comida Muito bem Vanessa Excelente Obrigado Só confirmando Com o timer A gente está com tempo Para um discurso Como é que está o tempo Está sabendo aí? Sim A gente tem um tempo Mais para um discurso Sim Ah então vamos lá gente Ó Mais uma musiquinha Para vocês Essa daqui É para quem lembra Da infância Tá bom? Vamos ver quem consegue Lembrar o nome Dessa música É Sandy Junior É Sandy Junior Qual que é o nome da música? Dick Jagger Como é que é? Mick Jagger Mick Jagger Isso Ricardo Dick Joy Excelente Você quer se aventurar Ricardo? Quero Vamos lá Vamos lá Beleza Excelente O Ricardo acertou O Dick Joy Foi difícil Eu sei É É Ricardo Por favor Você tem mais quatro números 24, 69, 70 e 89 Qual deles você escolhe? Vou querer o número 70 Fechar essa palavra cruzada Alma Isso fala sobre a nossa alma Gente Essa mulher chama Erika Eiffel Erika Eiffel Foi a primeira mulher A se casar com a Torre Eiffel Você Meu caro Participante Você foi convidada A ser o padrinho de casamento Da Erika Eiffel Com a Torre Eiffel E você precisa fazer um breve discurso Em homenagem a esse amor Inusitado E gente Essa história é verídica Tá bom? Ela foi até a Torre Eiffel Vestida de noiva No último andar E casou com a Torre Eiffel Então vamos lá Meu caro O discurso O discurso de casamento De padrinho É com você Ok É um prazer ser padrinho Desse casamento Principalmente Tendo alguém Que Cujo sobrenome Remete A um dos monumentos Mais Procurados E um dos monumentos Mais Mais Bonitos Que se tem Notícia E eu acho E eu acho que Todo casamento Tem que ser Assim Uma referência Algo grandioso Algo Algo que inspire E faça com que as pessoas Queiram visitar Queiram conhecer E queiram assumir isso Como referência Então Eu desejo Que essa Desculpa Eu desejo Que essa União Seja uma união Que Que represente Tudo isso Todos esses sentimentos Que a gente vê Quando Quando É apresentado A figura Da Torre Eiffel E desejo Muita felicidade Ao casal E que possam Passar a lua de mel Perto da Torre Eiffel Tomando um belo Champanhe Obrigado Que bonitinho Muito obrigado Ricardo Pela participação E pra quem não sabe Os filhos Do casal Torre Eiffel Com Eric Eiffel Foi o Lego O Lego Veio deles Daí que surgiu tudo Então Então meus caros É isso por hoje Não temos mais tempo Se eu não me engano Muito obrigado Pela oportunidade De volta pra você Pamela Tchau, tchau gente Nossa Que Eu chorei Eu chorei De verdade Aqui Meu Deus Um Eu Mais gostava Que o outro Mas ao mesmo tempo Milifico Maravilhoso Incrível Nossa sério Parabéns Literalmente Agora a gente vai ter Nosso relatório Nossa querida Fábia Bueno Sobre o tempo Das pessoas Pra ver quem está Elegível Pra ser votado Com o melhor Discurso de improviso Do dia Por favor Fábia Obrigada Pâmela Nossa Muito bacana Os discursos de improviso Hoje E muito Muito criatividade No ar Então O Eduardo Ele fez o discurso Dele em um minuto E três segundos O Luiz Em um minuto E quatro segundos O Arthur Um minuto E quinze segundos A Pâmela Em um minuto E seis segundos A Vanessa Um minuto E quinze segundos E o Ricardo Em um minuto E quinze segundos Isso quer dizer Que todos vocês Todos esses discursos De improviso Estão elegíveis Pra votação Obrigada Pâmela Com você Muito obrigada Fábia Pelo seu report Então nós temos Todos esses Participantes São elegidos Pra ser votados Como melhor Oador de improviso Do dia Lembrando sempre Que os visitantes Eles podem votar É basicamente Que você gostou Ou não Não tem muita técnica O que o seu coração diz Fred A gente já tem Formulário? Temos Manda aí No chat Ok gente Pode votar Vou mostrar aqui Um minutinho Pra gente Se votar Tchau Tchau Música Música Acabou. Muito obrigada a todos que voltaram. Agora, aquele momento maravilhoso da reunião. Eu simplesmente amo escutar os feedbacks, porque eu aprendo muito com eles. Nós teremos os feedbacks dos nossos avaliadores. Eles conversaram antes com os oradores, perguntaram o que eles queriam que olhassem. E, nesse momento, nós vamos começar com a sessão de feedbacks. Nosso primeiro avaliador será o Bruno Rabelo, que irá avaliar o discurso do Felipe Souza. É com você, Bruno. Recebo com salva de palmas do Bruno. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Felipe, parabéns pelo discurso. Adianto que eu achei muito interessante, que trouxe alguns conceitos que eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar. Talvez que eu não tenha interesse por isso. Mas, durante o discurso, a sua fala foi sempre clara e compreensível. O contato visual sobre o que você me pediu para verificar, para observar melhor, eu achei excelente. Eu acho que durante... Sempre que eu pude observar, você estava olhando para a câmera, e eu tive a impressão que você olhava para o centro da câmera. E eu... Parabéns por esse ponto. Alguns gestos que você fez, eles passaram um pouco de insegurança. Teve alguns momentos que você balançou assim na cadeira, e ficava o tempo todo mexendo as mãos. E isso passou em insegurança. E a maioria desses gestos, eles não foram coerentes com o que você estava falando. Em alguns momentos, o gesto corroborava com a sua fala. Em outros, não. É só um gesto de meio que um nervoso, com alguma insegurança, alguma coisa do tipo. E esses são todos os pontos que eu parabenizo, que foram notáveis. Os pontos de aperfeiçoamento, eu considero que a sua voz, ela foi sempre muito rápida. Você falou, em alguns momentos, você aumentou um pouco o volume da voz. Algumas vezes foi um pouquinho mais lento. Mas, no geral, a voz foi sempre rápida. E falando as palavras, as palavras todas juntas. Como a gente fala corriqueiramente no dia a dia. Talvez se você treinasse mais a falar as palavras separadas, com palavras de cada vez. E, em alguns momentos, sentir o que o público está querendo. No sentido de variar a entonação vocal. Não só a velocidade. Se varia na entonação, estão no discurso. Outro ponto de melhoria que eu considero é sobre o gesto. Como eu já mencionei, para torná-los mais conscientes. Ao invés de transmitir insegurança, eles vão transmitir a clareza do seu discurso. Ao invés de ser só um movimento de mãos, vai lhe ajudar a explicar o que você está querendo. Para finalizar, eu te desafio a tentar sentir mais o que o público quer. Ao invés de só discursar, você perceber os momentos em que o público precisa de uma voz mais alta. Ou o que o público precisa que você fale mais lentamente. Ou que fale com a voz mais grave. Ou que afine um pouco. Esse é o meu desafio. É a sua consciência em relação ao público. Para você poder entregar o que o público está esperando. Ou o que vai tornar o seu discurso de excelência. Muito obrigado pela oportunidade. Parabéns, Fábio. Felipe. Não é Fábio. Fábio, ela está no mudo. Eu não vou mais colocar no mudo Pronto Ok Muito obrigada, Bruno Pela avaliação do Felipe Eu achei sensacional Como você falou Com todos os pontos que ele poderia manhar Porque justamente essa é a questão do feedback É você falar os pontos Para ele aplicar agora no segundo projeto dele Então vamos seguir Com a nossa apresentação Com a nossa reunião A nossa segunda A apresentação de hoje Vai ser até a Melo E ela vai avaliar a Vanessa Santos É com você, Alê Carinho Obrigada, Pamela Eu já avaliarei a Vanessa Ela está começando o seu nível 2 Finalizou o seu nível 1 E já entra com tudo A Vanessa tinha o objetivo Hoje de discursar Entendendo mais a sua consciência corporal Usando mais a comunicação Não verbal De notável Para a Vanessa Ela sempre traz conteúdos muito aprofundados Ela tem essa preocupação De pesquisar De ir atrás E trazer para a gente Informações muito palpáveis E muito ricas Faz uns slides impecáveis São slides que a orientam Então são slides com pouca imagem Algumas coisinhas Só para orientar a sua fala Então eu acho isso bem notável Porque não é tão simples Assim quanto a gente pensa A preparação de slides Ela fez gestos bem coerentes O que condiz muito Com o que ela precisava Para o seu projeto Algumas vezes ela citava Numericamente Isso é importante Para a gente que está assistindo Porque a gente vai entendendo A sequência lógica Da apresentação Então quando é a primeira Quando é a segunda Ela fazia os gestos Teve até um momento Que ela falou De algumas estratégias E uma delas era descentralizar E ela fez assim com as mãos Achei gracioso Ficou muito dentro Do que ela estava dizendo Para deixar o discurso Ainda mais mirífico Acertei a palavra Marífico A palavra Para ficar assim Maravilhoso Talvez Se você Você até já usou A variação vocal Até comparando Com o seu nível 1 Quem acompanha Consegue observar isso No seu discurso De improviso Por exemplo Que você se sentiu à vontade Foi assim Divino Então a variação vocal É importante Porque você traz Mais perto a audiência E de repente Se você ainda associasse As expressões faciais Já que a gente está Nesse contexto Então se aproxima mais E tal Talvez Nos engajasse mais Ao seu conteúdo E ainda Colocar algumas historinhas Quando você vai Falando De algumas Alguns contextos Algumas Informações Colocar uma historinha Que está Pessoal Para deixar Mais ilar Uma coisinha assim Para puxar a gente De volta Para o seu conteúdo De desafio Eu vou deixar Para você Melhorar a luz Para a gente Te ver melhor Ver seus olhos Ver seu sorriso Quando está falando Com a gente E é importante Mais ainda Nesse contexto Ficar mais centralizada Então vou te desafiar Num próximo Em vez de Ah, fica em pé Não sei o que Vou te desafiar Vir para perto da gente Olhar bem para a câmera E fazer um conteúdo Sem slides Ó Desafião, hein? Vanessa Eu estou muito orgulhosa De você Continuando o seu pé Vamos que vamos juntas Devolvo a palavra Para você, Pâmela Obrigada pela oportunidade Muito obrigada Alê Baixei aqui Um vídeo Uma salva de palmas Para a Letéia Como sempre Dando para a gente Ótimos feedbacks Uma coisa que eu gosto Muito da Letéia É que ela se joga Então Ela vai em vários clubes E aprende bastante Sempre traz Informações riquíssimas E Sua experiência para a gente Parabéns, Alê Nosso próximo avaliador Deixa eu passar aqui Será Rodrigo Ramos Do Best Benites E ele vai avaliar O Eduardo Barbosa Barbosa Do Tene Hill É como você fala, Rodrigo Sucesso Aplausos para o Rodrigo Obrigado, Pâmela Valeu, Eduardo Obrigado pela oportunidade O Eduardo está no nível 3 E o projeto dele Tinha como objetivo Persuadir A nossa plateia Nós aqui Todos E Ele conseguiu Em grande medida Usando vários elementos Interessantes Para começar Os pontos Miríficos A liberdade De criar Um novo vocábulo O título dele Provavelmente Deixou todo mundo Já com aquela curiosidade Atrás da orelha Aprendedorismo O que será que ele vai falar Ele iniciou o discurso Simulando um diálogo Um diálogo do tipo Que provavelmente Também a maioria de nós Já presenciou Às vezes em primeira pessoa E isso acendeu um pouquinho mais A curiosidade Outras coisas notáveis No discurso do Eduardo Foram O bom uso de gestos Quando por exemplo Ele falou A um novo patamar E de expressões faciais Ele disse Já imaginou Você garotão Ganhar milhares de reais Ele foi notável nisso O Eduardo me pediu Para ficar atento A algumas palavras De preenchimento Na verdade De uma especial O I Prolongado E nisso ele foi notável Zero I Em contrapartida Eu tenho certeza O nosso contador de reais Vai trazer um relator Mais detalhado E então Permear o discurso todo Eu sugiro Tomar um pouquinho mais De cuidado Com essas palavras Do Eduardo Algumas coisas Que eu percebi Que o Eduardo Pode melhorar Nas próximas vezes A primeira delas Foi que eu notei Em algumas ocasiões Que ele tirava o olho Em contato com o camera Muito bom Ele estava sempre olhando Para a câmera Ele desviava o olho Para o que parece Consultar algumas notas E isso ficou evidente Porque a cadência Do discurso dele mudava Ele perdeu fluidez Nessa hora Ele estava tentando Rememorar E ali provavelmente Era porque ele estava Tentando se localizar Se valer de notas É saudável Mas você tem que saber Usá-las bem Outra dica É ensaiar bastante O som do Eduardo Ficou um pouco prejudicado Parecia que tinha Um ventilador Tá calor pra Dedéu O rio deve estar servendo Aqui em Brasília E o ventilador Nessas horas Faz falta Mas prejudicou um pouco A escuta E pra te desafiar Eduardo Principalmente num projeto Como esse Que visa A persuasão Você tem que se valer De variação vocal De pausas De impacto E você teve Vários Trechos Do discurso Que poderia ter Usado Há algumas técnicas Que eu estou deixando Aqui no teu formulário Fica atento a isso Ensaia bastante Eu tenho certeza Que com Auxílio desse recurso Você vai fazer Um discurso médio humano Muito melhor E eu ouso Aqui Intervir A dar uma dica Quanto ao acrônimo Que você trouxe Se você quer realmente Mudar o comportamento Das pessoas Tem que ser um negócio fácil C-R-H-V Esquisito Eu não consigo lembrar Se você trabalhar Com sinônimo Você pode trabalhar Com a prom Iris Insegurança Resiliência Interesse E simplicidade Parabéns Eduardo Muito obrigada Rodrigo Ótimo feedback Uma coisa Eu gosto muito Do Rodrigo Ele é de outro clube Mas eu conheço Um pouco Da trajetória dele E eu acho Ele é uma pessoa Fantástica Porque ele é muito Bem humorado E ao mesmo tempo Ele consegue trabalhar Muito bem Pensei que eu dou Para pegar todos Esses feedbacks E aplicar Para conseguir melhorando Parabéns Vou continuar aqui Nossa avaliação Nosso último avaliador De hoje Arthur Prachetes Nosso campeão De contos De 2017 Nacionalmente Ao Alexandre Magno No seu discurso É com você Arthur Parabéns Parabéns Sucesso Obrigado Pamela O Alexandre Ele fez um discurso Da trilha de liderança Dinâmica Falando sobre Experiência E resultados De desenvolver Uma nova presença Em mídias sociais E tem alguns discursos Que são acima da média Eu pelo menos Percebo Na minha experiência De escutar Vários discursos Ao longo desses Últimos anos São aqueles em que Você Quando percebe Que a pessoa Está para terminar Você não quer Que ela termine Continua Fala que está bom E esses são Os melhores discursos E hoje Com certeza O Alexandre Entregou um desses Um discurso fantástico Que Foge do Que seria Provável Uma pessoa Querendo criar Uma rede social Para aumentar O vínculo Em uma rede social De forma comercial Ou tentando Crescer de alguma forma Algum serviço E não foi o caso Da experiência Do Alexandre Foi algo Que ele queria Realmente treinar Para dar um curso E viu Uma explosão De seguidores De pessoas Acompanhando Que aí Fazendo um gancho Com o discurso Do eduário Pode Se ele quiser Virar interesse Virar um negócio Mas imagino Que não seja o caso Em relação Ao que você pode melhorar São detalhes pontuais Você já Tem uma experiência Muito grande É professor Então Você tem Uma expressão Verbal muito boa Com energia É um discurso Que você fica atento É fácil Ficar atento O tempo todo Em relação a isso Está praticamente perfeito Não tem o que acrescentar O que eu diria Para você Ficar atento Para os próximos discursos É olhar um pouco mais Para a câmera Deu para reparar Que você estava Lendo alguns pontos Como o Rodrigo falou Anteriormente É natural fazer isso Mas Se você puder Acompanhar mais O olhar com a câmera Fica ainda mais interessante O seu discurso E um segundo ponto Que esse talvez Você não tenha reparado Que é Você ficou com a mão Algumas vezes Assim aqui na boca Em alguns momentos Você tampou a boca Na hora de falar E isso Enquanto a gente Está vendo pela câmera Atrapalhou um pouco Em alguns momentos Está certo Mas Hoje Os únicos feedbacks Que eu passo São esses Pouquíssima coisa Para melhorar Muito bom Gostei bastante E espero Poder avaliá-lo Avaliá-lo Próximas vezes Muito obrigado Por esse discurso Um abraço Muito obrigado Parabéns Pelo feedback Como sempre Explenso Eu gosto muito Dessa sessão de feedback Porque é o momento Onde a gente mais aprende Eu acho que Como todos falaram Durante a reunião Os cursos Eles trazem experiências Eles trazem Coisas que as pessoas Gostam de compartilhar E como eu falei Também no começo da reunião Tudo que você faz Com carinho Com alma É digno De ser Visto e escutado Assim como o Arthur Falou Quando o Alexandre Começou a discursar A gente não queria Parar de escutar Exatamente Disso se trata O que eu falei No começo Sobre a alma É quando você entrega Tudo de si Que você tem Essa magia Essa magia De Corpo, alma e espírito Agora Vamos ter A nossa Votação Primeiramente O relatório do timer A Fabi vai falar Para a gente Quem é caderno do tempo Para ser elegível Como o melhor avaliador do dia Por favor Vamos lá Obrigada Pamela Então vamos lá O Bruno Ele fez a avaliação Do discurso do Felipe Em 2 minutos E 55 segundos Já a Letéia Ela fez a avaliação Do discurso da Vanessa Em 3 minutos E 1 segundo O Rodrigo Evaluando o discurso Do Eduardo Fez num tempo Super certo De 3 minutos E 30 segundos E o Arthur Fazendo a avaliação Do discurso do Alexandre Ele fez em 2 minutos E 23 segundos Então todos os 4 avaliadores Estão elegíveis Para votação Obrigada John Wick John Wick John Wick John Wick Isso mesmo Parabéns E o Felipe também Ele falou de uma disciplina Que está relacionada A o comprometimento Vocês sabem qual é? De assassino Não É uma disciplina Que está relacionada Uma disciplina Que as pessoas devem ter Que está relacionada Ao tema Nada de matar ninguém Um hábito Essa disciplina É a inteligência emocional A inteligência emocional E por fim Ele citou Duas ferramentas Que auxiliam Nessa parte De foco e comprometimento Vocês lembram qual é? Hábitos e 5 segundos Hábitos e regras De 5 segundos Exatamente Excelente Agora vamos falar aqui Da Vanessa A Vanessa Ela falou Sobre a inovação A quarta onda de inovação E Para que serve O conselho Dos quatro Horizontes O conselho Dos horizontes Regulatórios Cinco Quatro Três Dois Um Para mitigar os riscos Durante a revolução Desta revolução É puxado Está puxado Como que o poder público Pode interagir Na quarta revolução Descentralizando Auxiliando A entrada E fortalecendo O poder público Vamos lá Agora O Eduardo Barbosa No seu Discurso de Aprendedorismo Ele falou O que não é Empreendedorismo Vocês lembram O que não é Empreendedorismo? Você montar A sua própria empresa Exato Você não precisa Ter uma empresa Além disso Os empreendedores Eles não precisam Ter uma ideia Brilhante Eles não precisam Ter uma ideia Brilhante Eles podem começar Com ideias simples E essas ideias simples Também são Empreendedorismo O Alexandre Ele criou Um grupo Para No Telegram Para poder Conversar Com Com as pessoas Para interagir Com as pessoas Qual foi o tema Do grupo Que ele criou? O direito dos pais Direito dos pais Direito dos pais É isso mesmo E o que ele aprendeu Com a experiência Das redes sociais? Que por trás Há pessoas Exatamente Rodrigão Parabéns Por trás Há pessoas E por fim Eu queria Perguntar Qual é o trabalho Atual da Ana Furtado? Vocês lembram? Assessora de investimentos Assessora de investimentos Não teve a ver Com os discursos Mas mostra Que vocês estão Atentos A todos Que estão Se manifestando Por fim Eu queria dizer Que foi Um prazer Atuar como listener E ver Que vocês Todos Na grande maioria Utilizou A palavra do dia Nas suas Não só Nos seus discursos Mas também Nas suas avaliações Isso foi mirífico Obrigado Muito obrigada Ricardo Muito obrigada Pela sua participação E também Pelo seu relatório Na verdade A gente Pensa muito Comunicação Sobre falar Mas no clube A gente aprende Comunicação Sobre escutar A comunicação Basicamente A pessoa Escutando a outra E respondendo Se você só quer falar Você não está comunicando Então Essa função É fundamental Para ter Na sua escutativa E você Foi simplesmente Maravilhoso Muito obrigada Agora Teremos Nosso avaliador Geral Ricardo Peters Ele que vem Do clube Leão do Norte Vai fazer A avaliação Geral Da nossa reunião Essa avaliação De como a gente Melhorar Como clube E como também Membros E eu estou muito feliz De ser uma pessoa De outro clube Porque sempre que Muita pessoa De outro clube Agrega muita gente Porque está aqui Fechadinho A gente fica Na zona de conforto Aí chega alguém De outro clube E fala várias coisas A gente cresce Exponencialmente Muito obrigada Por sua participação Estou ansiosa Pelos seus comentários Ricardo É com você Vamos receber Muito bem Vocês me escutam bem? Ótimo Eu ia pedir um joinha Já deram sem eu pedir Muito bom Gente Olha aqui pra mim Que eu vou falar pra você O que foi essa reunião Pra mim, tá? Em uma palavra só Mirifica Mirifica E eu fico com essa coisa ingrata De como é que eu vou avaliar Como é que eu vou trazer Essa expectativa Que a Pâmela Trouxe De sugestões de melhoria Para algo que já é tão bom Mas quem estuda um pouco De qualidade Sabe que nada é tão bom Que não possa melhorar Então me coube Essa função ingrata De tentar achar Algumas coisinhas aqui Para serem ajustadas Mas eu vou começar Usando o que o Toastmasters usa Que é o Feedback Sandwich Então o que eu achei fantástico aqui E é bem legal pra mim também Tá, Pâmela Quando eu venho De outro clube Eu tive uma reunião Hoje de manhã Junto com a Aleteia também Já anotei várias coisas E tô levando várias coisas De vocês Várias ideias bacanas Tá? Então o que eu achei Assim Espetacular aqui Primeiro Foi a ousadia Em relação A tecnologia Tá? Eu Eu Não sabia Que dava pra fazer Tantas coisas Então o que eu tô me referindo? Eu estou me referindo Às músicas Durante Os minutos Eu estou me referindo Ao jeito Que o Topmaster Conduziu O Topmaster dele Colocando músicas No meio do caminho Eu nunca tinha visto Que As pessoas Quererem Fazer o Topmaster Participar Do Table Topics Espontaneamente Você conduziu De uma forma Que era Quase como se fosse Uma premiação Já que você acertou A pergunta Agora Isso foi pra mim Espetacular Genial Tá? E ainda digo pra você Eu vou fazer bem Bem desordenado Se vocês não se importarem À medida que eu Que eu for relembrando aqui É Eu achei fantástico também Que Você trouxe o dia Dia da criatividade Você trouxe um fundo Extremamente criativo E feliz E você trouxe uma temática Que a cada momento Convidava a gente De fato A sair da zona De conforto E se imaginar Por exemplo Ser uma geladeira E pra Que que você diria Pra alguém Que de forma invasiva Abre a porta Todas as vezes Foi uma das melhores Sessões que eu já Presenciei E o pessoal Não decepcionou O Luiz Gadelha Gadelha Ele apresentava Do Gênio E eu já tava me vendo O que que eu faria Se fosse eu Fiquei com várias ideias Aqui Eu vou repetir Esse Table Topics Lá no Leão do Norte Foi muito bacana Foi muito bacana mesmo Adorei também A função do Heart Master Essa é uma função Que eu tenho um carinho Muito especial Por quê? Porque eu sou muito ruim De prestar atenção E de escutar Eu tenho essa lacuna É algo que eu procuro Desenvolver ainda E é por isso Que eu aceitei Esse desafio daqui Porque eu tive que escutar A reunião inteirinha E prestar atenção Na reunião inteirinha Pra ver se Eu posso avaliar Então é uma função Que ela precisa De fato Ser usada mais vezes Eu fico bem feliz Quando é conduzido Dessa forma Tá Ricardo O Xará aí Mandou super bem também Boas perguntas De uma forma Bem sucinta Efetiva Engajou todo mundo Foi bacana demais Meus colegas Avaliadores Deram um show também Foram muito bons Em relação A seus feedbacks Eu acho que Pra mim Um destaque Bem bacana hoje Que eu quero pontuar Foi o Cadê ele? Deixa eu ver aqui O Rodrigo É isso? Eu gostei muito Do jeitão do Rodrigo Dar feedback Não que os outros Não tenham sido bons Foram ótimos Mas o Rodrigo Ele traz Depois você assiste ele De novo Pra você ver Ele tem Uma estrutura Um formato De falar Que assim Eu não sei nem dizer Qual é o script Que ele usa Que é tão bem sucedido Mas você fica Pô é mesmo Eu também tinha Prestado atenção nisso Ele consegue avaliar As coisas bem específicas E quando ele limitou A expressão facial Eu falei Nossa Eu tinha prestado atenção Na mesma coisa E ele trouxe isso também Então essa atenção E essa forma De colocar de volta Com exemplo O que acredito Que todos os avaliadores Fizeram muito bem Enriqueceu muito A jornada Das pessoas Vou dar um destaque Também Pra Letéia Que não deve ser novidade Pra vocês Essa moça do sorriso Então ela ganha Todo mundo no sorriso Já entra rindo Dá a lapada Como a gente diz Aqui em Pernambuco E aí você sai feliz Porque ela deu a lapada Rindo pra você Então é uma estratégia Poderosa Da qual os outros avaliadores Também fizeram uso O Arthur fez isso muito bem E acho que o Bruno Foi o primeiro também Fez isso muito bem Então de parabéns Tá gente E a gente saber Entregar esse feedback É muito importante Porque Pra ele não ser recebido Como um ataque Alguma coisa Pessoal Então é muito importante Você dizer o fato Observado E você dizer Uma possível solução Eu vi isso A história da Iris Ali foi fenomenal Foi de fato Um acrônimo Muito mais interessante Do que o acrônimo Que foi apresentado E a pessoa vai refletir O Eduardo vai refletir nisso E vai sair do outro lado Com certeza O Eduardo acho que Não tá mais conosco Mas depois Quando ele assistir Esse vídeo Eduardo O que eu desejo pra você É um coach bom na sua vida Viu meu amigo Pra que você não fique Com essa má impressão Dos coaches Um parceiro que de fato Acompanha você Na sua jornada de desenvolvimento E que ajude você A alcançar novos patamares Que você vai escolher E que você vai descobrir Como vai chegar lá Parece ser fácil Mas é uma função bem difícil E hoje ingrata Pelo mau uso dos profissionais Que a gente tem por aí Só pra defender um pouquinho Os coaches aqui Se me permitem Eu quero conversar Com a minha amiga Toastmaster agora A Pamela Pamela Que energia Que vitalidade Que Adorei O jeito que você conduz Quando você volta Entre um intervalo e outro Que você faz Os seus comentários Todos eles Todos eles Foram comentários ricos Foram comentários Que agregaram E que colocam A gente mais à vontade Eu achei muito boa A sua condução De verdade Como eu tô ficando Sem tempo Eu quero pontuar Algumas coisas importantes Que eu acho Que eu gostaria de sugerir São besteiras Pequenos ajustes Mas no seu caso Eu não sei se alguém Já falou isso pra você Mas você Você dá altas voltas Assim O tempo inteiro Tem hora que eu fiquei Meio tonto Assim Com a quantidade De passeios Que você fez Então essa atenção E aí A gente aproveita O exemplo Da Pamela Pra construir Pra todo o grupo Se você prestar atenção Nessa reunião A gente teve Diversas tretas Com o fundo Das pessoas É gente É gente que saiu Andando com o celular E aí assim O discurso rolando E o céu passando Assim Rodando Eu não conseguia Nem me concentrar direito Qual é o meu ponto? Não tô dando bronca Mas é assim Quando você vai participar De uma reunião com essa A posição É essa da Letéia É essa do Rodrigo Você centraliza na câmera Você coloca ela de frente Pra você E você tenta olhar pra ela O máximo possível E você controla O seu fundo Se você não tem Essa privacidade Você joga como eu Esse outro aqui Que fica Distorcido de vez em quando Pra garantir Que você tenha É um problema Pra todos nós Lidar com isso Mas eu acho que vocês Deviam prestar atenção Nessa parte técnica E a minha provocação é E se a gente Conseguia fazer As transições Entre uma Momento e outro Da reunião Com uma palavra Que eu gosto muito Norte-americana Que eu não sei a tradução Pro português Mas ela chama Seamless Que eu acho que é algo Muito como suave Como é que a gente Suaviza a transição De um canto pro outro Sem dizer assim Agora eu vou compartilhar Deixa eu colocar o meu aqui Eita, não abri o microfone Eita, esqueci de fechar O microfone Então, ao mesmo tempo Que vocês foram Extremamente ousados Com a tecnologia Em alguns momentos Ela tirou um pouco Do brilho da reunião E vocês sabem exatamente Quais são esses momentos Outra provocação E se no nosso minuto A música Ao invés de ser cortada De repente Igual a dança das cadeiras Quem não sentou caiu Você de forma muito suave Fosse fazendo um fade out Assim, bem suavezinho Pra terminar E hum, estamos de volta agora Parará E se você for repetir A mesma frase, Pamela Repete ela De jeitos diferentes Vocês podem continuar Escrevendo aí Dando feedback É tão difícil Ser Toastmaster É tanta coisa Pra gente controlar A gente não presta atenção Mas acho que esse momento É pra enriquecer Voltando agora Pra finalizar Essa minha fala Que o vermelho Já tá brilhando pra mim Tem um tempo Minha gente Nada disso Do que eu coloquei Tira Quão espetacular E quantas lições boas Eu tô levando aqui É uma energia fantástica De vocês Muita organização Dos seus offices Essas pessoas Que trabalham De forma voluntária E elas de fato Estão entregando pra vocês Um crescimento muito grande Seja na estrutura Da reunião Os discursos Você sabe Quem é a trilha Quem é a pessoa Onde que ela tá fazendo Como é que ela tá fazendo Tá tudo muito organizado Eu acho que vocês Só tem a ter orgulho Do clube de vocês E continuar melhorando Só um pouquinho Porque já tá muito Muito bom Muito obrigado Muito obrigada Ricardo Eu acho que o feedback Sempre é construtivo Claro que a gente tem Coisa melhorar Justamente por isso A gente traz Pessoas pra avaliar A reunião Eu gostei muito Do seu feedback Já me falaram Dessa questão Do ombro Me falaram Inclusive No Tochmas Que eu fui Em espanhol Ninguém nunca tinha Me falado E a pessoa Já percebeu Já percebeu Que tu fica Dançando Com os ombros Eu falei É né Aí você vai Melhorar isso Ver como é que eu posso Melhorar Muito obrigada Pelas suas dicas Eu achei Seu comentário Precioso Em diversos aspectos E nós com certeza Vamos acolher Todos Os seus feedbacks Porque o nosso objetivo É sempre estar melhorando Como clube E como pessoas Agora O momento mais esperado A reunião Os nossos Vencedores Vamos primeiramente Bater o martelo Quem ganhou De melhores Cursos de improviso Foi? Eu mesma Como eu tenho Mandou o helicóptero Ganhei de melhores Cursos de improviso Obrigada A todos que votaram Por mim Melhor vencedor Melhor avaliador Do dia Ai meu Deus Rodrigo Ramos Parabéns Rodrigo Você realmente foi Espetacular Espetacular Tanto é que o Ricardo Falou sobre você Nós temos que agradecer Pela sua participação Na nossa reunião E Finalmente Eles se prepararam Eles estudaram O projeto E o nosso Vencedor De hoje De hoje Deixa eu ver aqui Alexandre Magno Parabéns Por ser do seu discurso Foi encantador Eu adorei Como você Realmente Comodou as pessoas Talvez você já Estava melhor Mas você Envolveu Acho que essa palavra Vai ficar Você envolveu Todo mundo E você só Agregou Nossa reunião Assim como Nossos outros Oradores E Não sei se vocês Perceberam Mas durante toda a reunião Eu coloquei músicas Instrumentais Para que a letra Não atrapalhasse A nossa reunião Mas agora Eu vou colocar a letra Porque eu acho que merece Quase merece Eu vou colocar a letra De campeões Então eu achei Que é verdade Oi We are the champions We are the champions Não sou cantora Mas Eu achei que tinha Agregado É Só lembrando É sempre bom Ressaltar isso Que essa votação Ela é simbólica Ela traz Um reconhecimento Às pessoas Que Não justamente Se esforçaram Mas que talvez Porque todos Se esforçaram Obviamente Mas que talvez Se destacaram mais Mas todo mundo Que aprende Toda vez que você Faz um discurso É uma evolução Assim Exponencial Então realmente Parabéns a todos Que desafiaram hoje Aos oradores E também Aos pessoas Que fizeram função E todos Que desafiaram a falar Porque abrir uma câmera E falar não é fácil Então eu gostaria Que eu dê aqui Para vocês Somente os visitantes Na verdade de todos Que deixassem um feedback Para a gente Em relação A reunião inteira Se você não gostou De um pontinho Assim Ah, esse ponto aqui Eu acho que poderia melhorar Assim, coisa rápida Um minutinho Só para a gente Ter esse parâmetro De poder Como eu disse Toda reunião Está evoluindo Para o próximo nível Vou colocar aquele Um minutinho Para a gente Um minutinho Um minutinho Um minutinho Um minutinho Acabou nosso tempo Acabamos a reunião Eu só queria falar Umas palavras Em sinais Para terminar Hoje É a primeira vez Que eu fui Torço massa do dia Eu estou no clube Há mais de um ano E eu nunca tive Antes Essa ousadia Mas eu tenho aprendido Cada vez mais Que a gente Só faz fazendo Digamos assim E Conversando a vocês Que eu tive muito medo Durante a semana inteira Eu super organizei a reunião Porque eu estava Com medo Realmente De chegar aqui E não saber fazer Enfim Mas Eu estou feliz Eu estou muito feliz De ter tentado Porque tem aquele E se, né E se eu tivesse tentado E eu acho que Todos nós tentamos E todos nós fomos muito bem Que dá um destaque especial Que é bem visível Acho que todo mundo Vai concordar O Kim foi Maravilhoso Milífico o Kim Maravilhoso E eu estou muito feliz De falar a reunião E eu agradeço a todos Que estiveram com a gente Até agora A nossa próxima reunião Obrigada A nossa próxima reunião Será Dia 6 de fevereiro Também será em português Aqui no nosso clube Pra quem não sabe A gente tem reuniões Em português e inglês Nos primeiros Primeiros Terceiro sábado Em português Segundo Segundo sábado Última quinta-feira É inglês Vocês podem pegar informações E deixar o seu contato No chat E depois a gente Passa informações Mais detalhadas E muito obrigada a todos Quem quiser ficar Pra tirar a dúvida Com o nosso board Maravilhoso A vontade Por hora eu encerro Beijos Pamela Como VPE Eu agradeço em nome de todo o board Essa sua entrega Essa sua entrega Que eu Nos bastidores Pude observar Quanto carinho Quanta dedicação Gente Vocês não tem ideia Não tem ideia De quanta organização Tudo Empecável E aos nossos visitantes Nossos visitantes Ex-membros Daniel Eu não tô sabendo O que dá Tenho certeza Que estavam Saudades Matando a saudade Com certeza Daniel ficou quietinho Daniel Volta Volta Daniel Eu tenho que falar isso Porque ainda O Ricardo citou Me citou Como referência De encadramento Tô sem som Eu não tô escutando Ana Se você quiser compartilhar Sobre a reunião Gente Acho que a Renan Tá escutando a gente Eu Já dei o feedback Mas eu achei Muito bacana Sensacional Gostei de tudo Mas o Table Topics Realmente foi Muito bacana Eu gostei demais Eu quero fazer parte disso Obrigada Fiquei arrependida De não ter conseguido Participar antes Mas realmente A minha rotina aqui Tá meio loucura E Esse modelo Eu acho que Eu entendo que antes As reuniões eram presenciais A gente perde um pouco Em não ser presencial Mas também ganha um pouco Em ser online A questão É mais fácil De você participar Do que se for presencial A gente perde um pouco Na questão de Por exemplo A avaliação corporal Você perde um pouco Porque uma coisa Você falando Em um palco Outra coisa Ou num palco Ou na frente Das outras pessoas Aí você tá com O seu corpo inteiro Sendo avaliado Questão de movimentação De como você se coloca Mas eu achei fantástico Muito divertido Os tópicos Totalmente diferentes Achei muito bacana Gostei muito Ana, eu te mandei O contato Meu contato no privado Eu sou a VPM do clube Vice-presidente de filiações E se você tiver Alguma dúvida Você pode falar Diretamente comigo Ok? Perfeito Se você pegou O meu contato Aí Temos mais visitantes Vitor Cardoso Não Vitor? Não Ah, o Vitor Tá mudando Tá mudando Aí não põe a foto Aí fica difícil Eles ama O Vitor é nosso É, então Mas ele não tá mostrando A foto Ah Elisama Quer falar alguma coisa Você se apresentou No começo da reunião Obrigada Sim, eu me apresentei No começo da reunião Já falei que eu vim Por indicação Que eu tava aqui Só observando Foi muito bom participar E estou pensando Em fazer parte do grupo Olha, que legal Muito bom Eu mandei o meu contato Pra você no privado Se você tiver alguma dúvida Sim, eu já anotei Já salvei Eu sou a porta de entrada Eu sou a porta de entrada do clube Eu que faço contato com vocês Lá no Instagram Claro de pensar Mando mensagem no WhatsApp Mando corações Não é, Aletheia? Ah, é a caçadora de corações É Não vai atrás de todos os corações O Luiz O Luiz Gadelho Eu tô sabendo Que já vai virar membro Essa semana Depois desse discurso Não tem mais Não tem jeito O Luiz cai pra dentro Gente, eu queria aproveitar E agradecer infinitamente Porque eu fiquei a reunião inteira Eufórica Sem saber lidar Com a presença do Daniel E do Arthur Pois é Fala, hein, menino Vou chorar Gente, eles são A gente é assim Como a gente é Por causa dessas pessoas Essa é a nossa gestão anterior Da gestão anterior Deixa eu falar A gente é o melhor do Brasil Por eles Eu sou o J A apresentação A apresentação continuaram Ficou legal Como é que é? O formato da apresentação Os slides Continuaram utilizando Ficou bem legal Sim Ele é você, Dan Nossa Tem muita coisa De tecnologia E de boas práticas Que são referências Pro Brasil E é deles Assim Que derivou Principalmente do Daniel Que é essa parte de Hightech e tal E o Arthur Referência em discurso Ele foi vencedor De um conto Que eu adoro assistir Sabe aquela coisa Que não cansa? Em 2017 Que maravilhoso Que eu falo pra ele Então ele não cansa Ele não aguenta mais Eu falar isso, né Arthur? Arthur Sócio fundador Sócio fundador Essa coisa De enquadramento E tal Dessa preocupação Eu aprendi Na primeira reunião Que eu participei Que aliás Eu fui super bem acolhida Lá no Instagram Por ele Depois eu vim E na primeira reunião Eu tava assim Ricardo Você falou Levantava Pegava minha cadeira Casa da mãe Joana Aí no final Do feedback Ele falou Olha gente É importante também Pra gente aqui O comportamento Numa reunião online Nossa Eu já tô aprendendo Alguma coisa Na minha primeira vinda Eu tenho que colar Nesse pessoal Então foi importantíssimo Assim A minha ascensão Aqui no clube De gostar disso De ser picada Pelo TN Tem muito dedinho Do Daniel No acolhimento E nos Primeiro feedback Nossa Eu entendo A gente grava Estou muito feliz Não sei se tem Não sei se tem Visitante ainda Mas Eu Acho que eu sou Talvez o mais velho Tirando o Daniel Você entrou quando? Sim Eu entrei Em 2019 O Daniel é da Del Eu sou o mais velho Aqui É sempre legal Eu entrei pouco Depois que o Brasília Foi fundado Então eu sou considerado Um dos fundadores Um dos 20 primeiros Mas O que eu acho legal É que A Letéia começou No passado Foi em maio Eu avaliei Seu primeiro discurso Ano passado Foi E olhando agora É outro patamar Pra quem gosta de futebol O Bruno Henrique Lá do Flamengo É uma diferença Absurda É incrível Não tem Jeito melhor No Brasil É Acho que não tem Jeito melhor De aprender a falar Do que o Toshimax É impossível Mais barato E mais eficiente Que isso Não tem como encontrar Então pra quem é visitante Começou o grupo Aqui em Brasília Quando começou o grupo Começou em 2016 Final de 2016 Em outubro Fez quatro anos Outro dia Na UNB Num auditório lá Eu nunca fui no presencial Por exemplo Pois é Eu não conheço A Letéia presencialmente A gente não se conhece É verdade É mesmo Conheceu na pandemia Tem a Lera Que a gente não conhece Aqui eu só conheço A Rejane Mas não foi no clube Não foi no clube Não foi no clube A gente não conhece O Fred A gente não conhece É verdade O Fred acabou de entrar Se joga num grau Fred O Victor A gente não conhece O Victor Ele finalizou Ah não Gente Eu só O presencial É ótimo também A reunião de vocês Era num auditório Lá da UNB É Isso É Foi a primeira reunião Do Tos Massas Que eu assisti Foi lá Ah Com o Alessandro Quem me recebeu na porta Foi o Alessandro Foi muito bacana Ah que legal Nosso auditório É sensacional Não é Ricardo Somos privilegiados Dessas andanças Do Tos Massas Muito bom O pessoal fala Que é um dos lugares melhores Ou melhor que tem Que é um auditório Ana Essa coisa que você falou Do presencial Que talvez a gente Perca um pouco nisso A gente está pensando Em ficar aí No sentido de Hoje não tem mais volta Seremos online Para muitas atividades Então a gente terá A oportunidade no clube De fazer os dois tipos De desenvolvimento O corporal Que por exemplo Eu vou começar do zero Porque eu estou apavorada Inclusive Como é que é Ela no palco E tal E essa versão online Que a gente Muda Muda Deve ser completamente É que eu já fiz Um curso de oratória Eu já fiz um curso De oratória Então realmente Tem muitas outras coisas Mas eu acho muito interessante Esse modelo primeiro Porque hoje A gente está assim E é importante Realmente Pensar que Quando a gente Se levanta Para tomar um copo D'água Por exemplo Colocar aqui A fotinho E ir lá Tomar o copo D'água Então esse tipo De coisa É só fazendo Só vivendo Para a gente aprender Sim Eu participava das reuniões Do meu trabalho Deitada na cadeira Fui ter Nossa Realmente Aí eu levei Para a minha equipe Então a gente vai Trazendo o que a gente Aprende aqui Para nossas referências Pessoais também Então É aprendendo na prática Hard Literalmente Fala as ferramentas Que bom A gente No board Também é uma oportunidade Nos bastidores Muitas ferramentas Interessantes Qual que é a perspectiva Para voltar Presencial Pelo menos em parte Eles prorrogaram Até final de março Até final Porque até vacinar Todo mundo Deve ir até final do ano É E aí eu acho que Depois eles vão deixar livre Para cada clube Escolher E aí a gente deve Fazer uma votação Dentro do clube E se resolver Voltar Vai ter ferramentas Híbridas Para aqueles Que se sentem A vontade de ir E aqueles Que querem acompanhar Manter o acompanhamento Online Então vamos nos preparar Nesse sentido também Então tem espaço Para tudo Pessoal Mais uma vez Obrigado pelo convite Viu Olha até aí Parabéns Vocês estão ótimos 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 Obrigada Vamos aparecer lá Põe aí no chat Você não quer por aí Eu deixo a mensagem aqui É uma delícia participar Gente Super E essa era uma outra pergunta Se tem o grupo Aqui em Brasília Daí eu faço parte do grupo Mas você pode participar De reuniões De outros clubes? Como funciona? Sem barreiras Sem barreiras Eu vou para todo canto Inclusive eu falo do Brasil Porque eu quero Melhorar meu inglês Então eu fico aí Também Na reunião de todo mundo Então acho que é bacana Francês Inglês O que você quiser E aí a gente tem essa Sem barreiras mesmo Todos os clubes Fora aqui Porque é igual O Ricardo É de um clube Ele vem aqui Pincela Boas práticas A gente vai lá E praticar as funções Acho que a gente avança Mais ainda Do que somente Os discursos Então é se jogar Completamente Em tudo que o clube Oferece E essa de Sem barreiras É uma das oportunidades Bacana E Ana Ah você mora em Brasília Aqui em Brasília A gente tem três clubes Eu moro Oi? Aqui em Brasília Nós temos três clubes Três clubes De curso master É Aí nós temos De sábado e de manhã O beat InnovaTalking Que é de empreendedores O nosso De Brasília Que tem mais Um perfil De mais universitários Mais profissionais E muitos servidores também E tem o Best of the Nights Que se reúne somente De noite Que é o do Rodrigo Que ele foi avaliador E fenômeno E eles falam Que são melhor que balada E também eles têm Um perfil Ah mas eles Eles se reúnem À noite Quinta à noite Duas vezes por mês Quinta à noite E a gente tem E o Brasília É o único Que é bilingue Que nós temos Duas reuniões em português Duas reuniões em inglês 100% Na língua Do dia Então tem De todo modelo Gente muito obrigada Agradeço demais Obrigada Ana Pela vinda Bem vinda sempre Regiane Estou te mandando mensagem Até mais Tchau Bom final de semana Vanessa Tão feliz Que você tenha retomado Os discursos Menina Uhul É isso aí Se jogando É Arrasou Difícil Mas tem que voltar É Eu na luta Com o inglês Uma hora eu vou Não me aguenta Mãe que se fala Mas eu vou Vou Uma hora tem que sair Eu já Já vou te mandar O link de outra reunião Que é hoje Nove horas Não desiste de mim Pelo amor de Deus Não Pessoal Muito obrigado Pelo convite Fantástico Muito legal Acompanhar o desenvolvimento De vocês A reunião Fazer alto nível Realmente E Fico muito orgulhoso Parabéns Parabéns Estou fiquei nervosa Aqui Falei Tomara que eles gostem Tomara que eles gostem Sensacional Eu quero Tem uma da reunião Que era música E etc Vou continuar Aqui Agora Olha isso Estou dentro Do Você Ah não Daniel Daniel A pagodeira Daniel Gostei Daniel Gostei Daniel Vem um dia discursar Do nada Você também Vem presentear Eu nunca vou esquecer O último discurso Do Daniel Que ele contou Da experiência dele Com a esposa Na corrida Aquela coisa toda Meu olho Acho tão romântico Foi tão lindo Joia Um abração Para vocês Um abraço Meninas Um final de semana Gente Tchau Muito obrigado Pelo convite Até mais Arrasou Avaliando E não perdeu Nada Tá aí na caixola Obrigada Um abraço Até mais Um abraço Fica bem Tchau 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 Tchau